Sejam bem-vindos a mais uma edição Moris Produzion Moris Produzion Márquê? Márquê? Márquê é o que eu estou com a escolar Ok, ok Kiki Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Revista Carga. É preciso falar. É preciso falar de muita, muita coisa ligada à nossa cultura. E hoje sempre vamos abordar um tema muito, muito pertinente. Ou seja, temos dois convidados de tese, dois ícones na cultura angolana. Atenção, na cultura angolana. E vamos desmistificar em que parte da cultura é que podemos enquadrar os nossos convidados hoje. Antes mesmo de apresentar os nossos convidados, deixa-me dizer. Eu sou o Nelson Cantos e estou com o Antônio Pedro Tonigraf. Tonio. Nelson, boa noite. Boa noite a quem nos está a ver. Independentemente da hora do dia, né? Hoje, como nós temos já quase que regra aqui, são sempre convidados que dispensam apresentações, mas por respeito a quem nos vê, vamos apresentar. Temos conosco o Ricardo Alves e o Paulo Alves. Paulo e o Ricardo, boa noite. Boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado. É um prazer. É um prazer. É uma honra ter-vos aqui. Nelson, disparas tu primeiro. Para mim é uma honra. Antes de mais, deixa-me dizer que agradecer a presença dos dois manos, né? Dois ícones, que são dois discos jocas de DJs. E olhei, falando em discos jocas de DJs, eu conheci um DJ que não gosta de ser tratado por discos jocas. Eu disse, não, discos jocas não. Uma negra, DJ. Eu disse, ah, fiquei assim meio confuso. Eu disse, pá, eu não sou desse medo. Se calhar alguma coisa está-me a fazer confusão. Se calhar eu que não domino bem esse métier, não domino o métier, então por isso é que eu devo estar a fazer confusão. Então aproveitar aqui os dois manos e que nos ajudem aqui, dá-nos aqui uma help relativamente a essa questão da denominação. Eu penso que é uma questão de hábito, né? DJ, na verdade, é a abreviatura de discos jocas. E é uma questão de hábito, DJ ou discos jocas. E acho que a mim não faz diferença. Se bem que DJ é mais atual, mas é um termo mais usado atualmente. Se calhar fica melhor, mas claro que não me ofendo de maneira nenhuma se me dizerem, se chamarem discos jocas. Eu acho que sou uma evolução, não é? Sair do discos jocas para o DJ, não é? Eu disse o Paulo e bem, e acho que é um termo também que está associado à rádio, não é? E inicialmente o termo discos jocas foi atribuído aos técnicos de rádio. E depois é que passou para, pelo menos uma das partes que eu tive acesso na leitura, uma das, começou o DJ, o disco jocas começou em rádio. Ok. E depois migrou para os clubes, para as noites, e a abreviatura vai lá dar. Ele só não gosta de ser chamado DJ também. Disco jocas não deveria ser gostoso. Estava DJ. Exatamente. Falando em rádio, acho que a rádio, acredito que o Ricardo e o Paulo começaram antes da rádio, mas a rádio teve um papel muito importante na vossa carreira, que foi o programa que, infelizmente, depois vamos chegar a esse ponto, não sei o que é que fizeram com a rádio FM Stere, não é? Que era quase uma tradição, ao sábado, não é? Todo mundo sintonizava e deu... Há quantos anos, na altura, o programa chegou a ir para o ar, há quantos anos? Na verdade, o programa ainda continua. O Mix FM continua. Ah, o Minha continua. Saiu da grelha os sábados, porque assim decidiu a nova gestão da rádio, mas continuamos de segunda a sexta, no mesmo horário. Mas nós começámos antes. É horário e sintonia. Mudou o nome da rádio, agora é RCA, Rádio Cultura Angola, antes era Rádio FM Stereo, ou RFM, mas continuamos lá, continuamos a caminho de 27 anos. Disseste há pouco que começámos antes, na verdade, começámos a dar os primeiros toques antes da rádio, mas depois, quando entrámos para a rádio, é que a coisa começou a ficar, a tornar-se mais séria, não é? Isso em 95, o nosso programa de rádio, o primeiro programa de rádio foi para o ar, a 25 de abril de 1995. E daí as coisas começaram a mudar, depois vieram os primeiros contratos para discotecas e a coisa começou a ganhar mais seriedade, não é? É muito tempo, 95, Nelson. E é, não, não vale a pena adiantar quantos anos tinhas. Contratos para discotecas na altura. Eu me recordo que eu, na altura, não frequentava ainda discotecas, eu só ouvia, aí há os irmãos alvos daqui, e daí eu tenho que conhecê-los, bem ou mal. Como é que surgiram esses contratos? Como é que fazem essa transição? É mesmo um bocado pela força da rádio, não é? Se bem me lembro, o Nelo do Paralelo 2000 foi o primeiro contacto que tivemos e foi a primeira discoteca que fomos tocar, digamos, depois de entrar para a rádio, não é? E antes disso também não havíamos tocado ainda em nenhuma discoteca. A primeira foi em 95, não é? Em 96, início. Sim, início de 96, alguns meses depois de começarmos o programa de rádio. Exatamente. O Paralelo teve uma roupagem nova, não é? Então chamaram-nos para ser DJs do Paralelo com outros DJs, incluindo o Malvado. O Malvado. Primeiro o nosso chefe de cabine foi o Malvado e depois passou o Malvado. Exato. O Povadinho. E foi uma história curiosa porque quando o Nelo ouvia-nos na rádio e tal, Paulo e Ricardo Alves, e foi até comigo, no dia estava eu a trabalhar na rádio, e ele pediu para falar comigo e tal. Entrou e disse, ó, tu é que és o Paulo Alves? Pensei que fosse um nariz grande e tal. O Nelo tinha sempre uma... era uma pessoa super animada. Isso é muito importante para o nosso início de carreira. Foi lá que tivemos o primeiro contrato, foi de lá que saíram os nossos primeiros giradiscos. Pronto, compramos os giradiscos ao Nelo, depois de ficarmos algum tempo sem receber salário. É importante, faz parte da história. Chegamos a um acordo com ele, então se deu-nos os giradiscos, lá saímos nós do Paralelo, para imaginar uma pé, atenção, com os giradiscos de baixo, bem satisfeitos. Exato, só uma ressalva, Paulo, até porque o Nelo há de ficar feliz, esteja onde ele estiver, já morreu, caso vocês não saibam. Na verdade foi um acordo nosso mesmo, nós dissemos que iríamos ficar sem ganhar dois meses para nos dar em troca os giradiscos, não é? Exatamente. Se não ficava aqui a suar, que o homem andou-nos a aguentar, passo o termo. Pronto, e a verdade faz sempre bem a todos, não é? E o Nelo foi, de facto, este pontapé de saída e depois daí vieram. Nós tivemos essa saça no Hotel Panorama, também que era uma grande discoteca. Tivemos depois algumas passagens por eventos e etc. E depois foram aparecendo outras... O nosso foro também nunca foi o contrato, ser residente, não é? Depois começamos a fazer produções independentes, também. Fazer produções independentes e assim fomos. Eu gosto sempre de recuar um bocadinho no tempo. Gostaria de perguntar, antes da rádio, como é que foi, quem teve a primeira iniciativa em casa, onde é que... É um estilo de música que não era comum, não é? Pelo menos em Luana, em Angola, tendo a cultura que temos, muito mais naquela altura, como é que começou? Antes de chegarem à rádio, porque começou em algum lugar, não é? Quem nos pode... Nós costumamos sempre abraçar a verdade e fomos ouvintes assíduos do Top Laser, que era um programa de rádio este sim. E já teve a oportunidade de estar aqui convosco o Luís Rafael, que é um dos DJs que, na verdade, trouxe a música eletrônica para Angola. Antes mesmo do Top Laser, ele começou a passar a música eletrônica no Pandemônio. Sim, sim. Como ele explicou e bem aqui no... E foi assim que, na verdade, eu estive a ver uma parte do podcast, foi assim que a música eletrônica entra em Angola. Luís Rafael, depois Ruca Fansoni... Zé Maria... Zé Maria, que foi uma pessoa muito importante para o nosso início de carreira, diga-se. Exato, como me perguntaste há pouco. Nós, na verdade, e como disse o Ricardo, começámos a ouvir o Top Laser, não é? Ouvíamos quase todos os dias o Top Laser e foi daí que começou a nascer o gosto pela música eletrônica. Depois fomos consultando revistas internacionais, na altura vihamos muito a Blitz de Portugal, e estávamos assim, não havia a informação que há hoje, não é? Para sabermos o que é que os DJs lá fora faziam, tocavam, etc. Era através dessas revistas. Mas foi o Top Laser e fomos ganhando o gosto, não é? Também tivemos um vizinho que acompanhou-nos no início, que é o Bruno, que era um grande assíduo do Top Laser e até mais amigo do pessoal do Top Laser do que nós. Ele ia para o Top Laser, etc. E a malta começou a ouvir e a experimentar alguns discos no prédio. Depois, como disse há pouco, Zé Maria foi uma figura muito importante, porque ele tinha deixado de tocar, era um profissional informático. E ofereceu-nos cerca de... Cento e cinquenta discos. Cento e cinquenta discos, aproximadamente. Isso foi muito importante. Na altura era muito difícil. E vinil, atenção. E vinil. E vinil. Era muito difícil conseguirmos os discos. Então, essa oferta do... Zé Maria. Ele sentiu o nosso gosto pela música e chamou-nos um dia, olhe, vão para a minha casa, eu parei de tocar, epá, fiquem com esses discos aí. E eu penso que ele... Penso não. Ele já teve a oportunidade de nos dizer... Fica muito orgulhoso de nos ter dado aquele apoio no início e ver até onde estamos hoje. O caso do Luís Rafael também, que é uma pessoa que lida muito connosco agora, aliás, é agenciado por... Um projeto que eu tenho, que é a Movie Entertainment, e estamos muito... Voltámos a estar muito próximos, não é? Mas indo lá para trás, foi de facto... A RMS foi muito importante. Foi importante, porque na altura, como disse o Paulo, o acesso à música era complicado. E foi uma altura exclusiva para os DJs, porque quando eu tivesse determinado o disco, não havia nem condições ainda de repassar a música ao outro DJ. Não, nem de copiar, exatamente, nem de copiar o vinil para a CD. Nesta altura, pelo menos cá em Angola, ainda não havia esta tecnologia, depois apareceu com o tempo. Então, era um momento muito exclusivo e caro, atenção, diga-se, porque um disco de vinil chegava a custar 50 dólares. 50, 25, 30, variava, não é? Também do calibre do artista que lançasse o vinil. O disco de vinil não levava muita música, não é? Não, não, sobretudo no lause e no tecno. Na altura, era a música e duas ou três versões, não é? Ou seja, há alguns deles, havia uns que podiam chegar a ter duas, três músicas, não é? Aguentar uma festa tem que ser mesmo daquelas malas, não é? Sim, ali, naquele tempo, é que era andar com duas, três malas de discos. Quem fosse a um evento naquela altura, era capaz de ver a parte de trás da cabine, com cinco, seis, sete, oito malas de vinil para se fazer uma noite, não é? Era muito mais difícil. Mas também diga-se, era muito mais profissional, muito mais... Não era qualquer um que tocava, não é? Hoje, a tecnologia, podemos, se calhar, mais lá para frente falar sobre isso, a tecnologia vem ajudar, não é? A meu ver, por bem, não é? Sim, claro, claro. Claro que há mais acesso, mais pessoas podem começar a tocar, e, realmente, quem gosta, quem se aplica, tem hoje, com os equipamentos, muito maior probabilidade de conseguir ser um profissional. Sim, acho que é como tudo, ainda, como as câmaras digitais, como os... Antigamente, os fotógrafos eram daquelas máximas. Para fazer um podcast desse, era preciso um investimento de, talvez, 100 mil dólares em câmaras, em equipamentos, que eram muito caros, e, hoje, as câmaras vêm facilitar. Temos máquinas como essas, que fazem várias funções e que custam alguns euros, não é? Sim, sim. E, graças a Deus, tivemos os Zé Marias e os Luís Rafaels, que passaram a ajudar, e o Paulo e o Ricardo deram continuidade em debates com... E, assim, esperamos fazer para o futuro. Exatamente. Já tem mais... Não, em debates... E, mais algumas coisas... Em debates que surgem, às vezes, nos encontros com amigos, dizem que houve, à época, top players, que foram, tipo, os pioneiros, trouxeram a música para Angola, mas é inevitável dizer que quem perpetua, vou usar o termo, a house music em Angola, foi mesmo o vosso programa. Exatamente. Sem dúvidas. Acho que fazemos aqui uma cronologia que, se calhar, é importante. Luís Rafael, final dos anos 80... 80, no Pando Mónio. Antes, até, do Top Laser, porque Top Laser foi para o ar em 92, exato. Em setembro de 92, quando a Abra Lague. Luís Rafael, Zé Maria, talvez o... João Leito. Sim, o Jóca. O Jóca também. Os flores começaram, depois aparece o Top Laser, que massifica. Sim, sim. Depois também aparece o Lua, Mauro Madaleno e etc. Nós aparecemos nessa geração, um bocadinho, um, dois anos depois, talvez, do Mauro Madaleno e etc. Do Top Laser. Do Top Laser em 92 e nós em 95. O Mauro foi, mais ou menos, na banca. Encontramos, pelo menos, do... Exatamente. Banca foi para aí em 93, 94, mais ou menos, não? O Play. Pronto, já passou. Exatamente, já passou. Mas é verdade. Somos claramente, apesar de não sermos pioneiros, somos claramente dos DJs com mais tempo no ativo, a tocar música eletrônica. E eu também gostaria de desmistificar um bocado essa questão da música eletrônica, não é? Que é importante. Na altura, nós tocávamos mais... O termo mais usado no tempo que começámos era Dance Music. E acaba por ser, talvez, o termo mais correto. Exato, exatamente. É música eletrônica, música eletrônica. Ause não é propriamente música eletrônica. É esse que ela podia dar de vazão a outro debate. Ok. Porque há no Ause a incursão de instrumentos acústicos. Acústicos, exato. E acaba por tirar um bocado dessa cena da música eletrônica. Na verdade, é o termo em si que não está ajustado à atualidade, não é? Exatamente. Porque a verdadeira música eletrônica mesmo nem passa por computadores. Passa por computadores. É feita por máquinas só. Mas no mundo também há tendência. Eu já tive vários debates com pessoas. Leandro Silva, Gilson, com Ricardo. Mas o mundo atualmente chama música eletrônica. Certo ou errado, não é? Sim, sim, claro. Mas na altura era mais dance music, na altura tocávamos, não havia afro-house, não havia, não é? Era mais tecno no início de carreira. Tecno, havia o tribal, havia o latinal, na altura que tocava muito aqui em Angola, que começou a dominar as pistas. Então, pronto. E para aí é fora. Eu acredito que dentro desse gênero musical, tem as várias, não sei se são subgêneros. Subgêneros, subgêneros, exatamente. Por causa, eu fui ouvindo os termos no vosso programa, que é o Soulful House, o não sei quantos, o Deep House. Exatamente. Muito bem. Mas dando ainda uma chega à nossa expansão, de facto, até o momento falamos apenas de Luanda. Sim. Com o Top Laser, pelo menos a história que reza, o que nós temos é que o Top Laser, com todo o mérito, atenção, e não vamos aqui fazer confusões e más interpretações, fez todo um trabalho de casa em Luanda. Nós, enquanto os radialistas, pusemos o Mix FM, aí sim, já passaram-se alguns anos, já estamos a sair de 95, de 95 a 2000, para 2007. O nosso primeiro programa foi alta tensão. Foi alta tensão, exatamente. Em 95, como disse o Paulo, e então é preciso perceber que parte deste mérito está em massificar para Angola a música eletrónica, a chamada música eletrónica, vamos continuar assim. E nós não, nós tivemos o cuidado de fazer uma tour, que fomos mal interpretados, isto em 2009, fomos mal interpretados no verdadeiro sentido da palavra, mas que música é esta? Algumas pessoas chegaram a perguntar, ou vão fazer um evento de só isso, ou 90% de... Mas em 2010 já estava o plantio feito e já estávamos a começar a colher alguns frutos. Daí para frente foi esta coisa. E atenção que há promotores, por exemplo, o Trichu teve a obrigada de chegar à nossa frente e dizer, olha, vocês tiveram a coragem de fazer um evento no Lubito, quase só de música eletrónica, e hoje se consome isso nas festas, nos eventos, por causa dessa audácia, não é? E ele diz que nós tivemos, porque o Trichu foi o nosso parceiro, não é? Em 2009. Em 2009. No Fanta DJ Tour. E ele, quando dissemos que era house music, que era dance music, ele ficou assim, tipo, passou, acho que as coisas não vão aderir, mas depois viu que as coisas funcionaram. Eu lembro, na altura, quando tivesse, até acho que foi uma das edições da Filda, que no final vocês tocaram, e eu lembro de ter amigos, estávamos lá a ver, e todo mundo ficou até tarde só para ouvir os Manos Alves a tocar, tipo, era um estilo que na altura não era comum fazerem festivais desse tipo de música, mas depois virou a febre, e quando tivesse os Mix FM, os festivais, era a luta que era para se conseguir viver antes, não é? Exatamente. Mas de momento parou o festival, não é? Não, continuamos a fazer, tivemos, em plena pandemia, tivemos o aniversário do Mix FM, o 14º, fizemos na Fortaleza, foi um evento que correu bem, apesar de termos aquelas restrições na altura, temos passado aqui dois anos, queríamos fazer um grande evento quando completamos 25 anos de carreira, mas aí está, fizemos um grande evento, mas live, não é? Ou seja, fizemos um live de 25 horas, na altura, foi assim, e estava na moda os lives, fizemos um live com grande produção, com várias câmaras, em cima da casa da nossa mãe, ali com a vista da marginal, e foi assim que... Como morámos os 25 anos. Como morámos os 25 anos. Temos feito algumas coisas, diminuímos um bocado, porque também, não é? Sim, eu acho que é fruto do mercado em si, estes dois anos de pandemia foram, digamos, contribuíram para isto, não é? Mas, como disse o Paulo, fizemos os 14 anos, estamos a preparar os 15 anos, que será agora em finais de setembro, não é? E pronto, de facto, já fizemos mais. Se a pergunta é esta, já fizemos mais, mas estamos aqui com vontade de voltar a fazer. Temos sangue novo no meio, como se diz na Gia, que é o Márcio, que está muito entusiasmado, e ainda bem, não é? Porque ele está no começo da estrada dele, e pronto, temos isso. As marcas já apoiaram mais, já apoiaram mais, também entraram neste rol da pandemia, naturalmente. Acho que estão a vir novas marcas por aí, de bebidas, e por aí é importante que isto aconteça, não é? E há de se fazer mais. Eu quero chegar a... Só se fazem amuletes com ovos. E nós fizemos bastante amuletes sem ovo. É preciso entrar isto nessa história. E quando digo isto, estou a dizer que fizemos festas memoráveis com recursos próprios. coisas. Coisas que não vemos, muita coragem por aí. É preciso dizer-se, atenção, não é? Porque a conversa também não vai ficar só assim... Não, não, é preciso falar, não é? É preciso falar, não é? Está aí, claro. É preciso falar, não é? Então, eu gosto de falar, e sei falar. Permitam-me, então, não é? Então, é preciso dizer que fizemos muito amulete sem ovos. E, pá, chegou uma altura que nós também dizemos que, pá, vai lá, o que é que se passa aí? Percebes? Quem está... Há outras pessoas a fazerem, e têm o seu mérito, naturalmente, mas nós precisávamos, digamos, de ter mais solidez e ter algum apoio maior. E não estou aqui a chorar apoio. Sim, sim. Eu não choro apoio. Estou a dizer a verdade com relação às marcas perceberem, associarem-se ao produto certo. Eu não vou citar nomes, mas em tempos de pandemia e nessa onda dos lives, tivemos uma marca que quis abraçar um projeto nosso e que, de repente, quando estava tudo a encaixar-se, deixaram de fazer porque uma certa pessoa fez algo parecido, alguma coisa. Não era bem parecido. Foi falta de interpretação da marca. Que juntou coisas que não devia juntar e... Exatamente. E, como o Ricardo disse, sim, já fizemos muito. E muita gente pensa que, quando fazíamos aqueles eventos no Atlântico, completamente cheios, que estávamos ricos, não é? E, não, nós fazíamos muito mais pelo... Muitos dos eventos perdemos dinheiro. Muitos. Mas fazíamos pelo gosto, pelo amor à coisa, não é? E é só para dar aqui uma chega. Sempre precisamos de... Os apoios são importantes, porque, assim, com nossos meios e etc., com o investimento da nossa parte, é um bocado difícil trabalhar-se. É muito importante que as marcas abracem. E acontecem episódios assim, como o Ricardo contou há pouco. Não vamos falar da marca, não vamos falar... Sim, sim. Nem sequer da marca fez o evento ou fez o... Teve a iniciativa da live e acabou por se perder isso, porque a marca achou que, ok, o fulano já fez, então não... E nem era DJ, diga-se, não é? Pois. Não, no fundo é aquilo que dizem... Às vezes é... Até, de certa forma, triste, não é? O pessoal que está na área responsável de certas empresas, não é? Não percebe, no fundo, o mercado onde está a atuar. Então, não faz muito sentido, se calhar, não sei se foi esse o caso exatamente. Não faz muito sentido estar a fazer um programa, ou um evento de House Music, e tu estás aí a chamar um DJ que sempre organizou outro tipo de evento, não é? Então, se calhar, é aquilo que dizem... O mercado tem disso e também há muita questão da pessoa que vai pedir o patrocínio. Muitas das vezes não se olham para os projetos e olham-se para as pessoas, não é? É normal... É normal... O normal é normal, não é? Normal é normal. Mas isso acontece muito, que depende da pessoa que vai pedir o patrocínio, depende da ligação que tem, não é? Exato. Deviam estar mais atentos ao que já foi feito, o que fazem, do que propriamente dar o apoio, porque é o primo, não é? Por amiguismo. Exatamente. Por amiguismo. Por amiguismo. E não se dão os apoios necessários a quem devia, não é? Exato. Lamenta-se, mas também há o outro lado disto. Compreendo pelo seguinte, parte destas decisões das grandes marcas, digamos, que estão associadas ao entretenimento, e vamos falar de marcas de bebida, não é? Sim. Sem citar nomes, mas falar de marcas de bebida, grande parte destas decisões são tomadas por estrangeiros. Exatamente. E eles não conhecem o mercado. E eu falo com conhecimento de causa, que eu trabalhei 10 anos numa grande multinacional, na área de marketing e eventos, e eu servia de porta-voz desta marca para dizer, não, o fulano de tal é credível, vamos dar o apoio X e Y, não é? E o que vejo é que agora é isso que o Paulo disse cá, olha-se para as pessoas, não é? E olha-se para os grupos e deixa-se de ir, de facto, a quem entende da matéria. Porque é preciso dar a César o que é de César, não é? Se nós começássemos esse, é preciso falar, acompanhando o vosso discurso de que provavelmente se vocês são os tais, sem recuarmos um bocadinho, não saberíamos para onde estamos aí. Tivemos o cuidado de recuar e dizer, não, não fomos os primeiros. Exatamente. Mas fomos sim os primeiros a expandir por Angola e não só, atenção, não sei se viria essa pergunta ou não, digo-vos, não foi Angola apenas que nós expandimos. este mercado, esta forma de estar nos eventos. Eu lembro que fomos a Santo Mé em 2012, ou 11 ou 12, e eles não... O nosso set não foi aplaudido, diga-se, como deveria ser ou como nós esperávamos que fosse, porque também não viviam aquilo em Santo Mé. E dito pela pessoa que nos chamou, atenção, dito ou não, escrito pela pessoa que nos chamou, numa troca de e-mails, disse, Ricardo, vocês, tu e o Paulo, vieram-se mais uma vez, ou pelo menos em Santo Mé, semear aqui a música eletrônica, porque também não se ouvia isso. Mas, passado dois, três anos, já estava o Santo Mé a consumir. E o mercado português também. Também, exatamente. O mercado português, eu lembro que, depois de nós trazermos Black Coffee pela primeira hora de Angola, em Portugal, sobretudo o verão funcionava um bocado assim. Quem vai para Angola? Foi para Angola Black Coffee, Bodhisattva, que fomos nós, e depois em Portugal, levavam. Então, acabava por ser um bocado português, de Lisboeta, sobretudo. Até hoje. A ProAus, acabava por ser uma cópia do que nós fazíamos aqui. Os convidados que vinham para Angola, depois iam para Portugal. E acabamos por divulgar assim, não só para Angola. Queria só fazer um breve recuo a essa questão dos apoios. Porque, em tempos, acho que há alguns anos também, estamos aí num debate, e outros dizem, não, é para o que os apoios são todos limitados, está tudo condicionado. Se fosse o Ricardo e o Paulo Alves, os apoios surgiram. Estamos a falar de uma dupla que tinha sempre eventos. Exatamente. Há uns 10, 15 anos, é uma dupla que tinha sempre eventos. Então, a ideia é, não, eles têm sempre apoios porque são mulatos. Oba! É preciso falar, não é? É preciso falar. É preciso descomprimir, não é? É preciso descomprimir. É, não, não. 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 Acho que assim, mano, é assim. Mas já o outro lado diz que, não, eles têm muitos apoios, por isso que têm muitas atividades. Não, não, não. Essa pessoa devia saber o quanto eu e o Ricardo já perdemos a fazer eventos. E a fazer eventos para agradar ao público. Para agradar. E até nós, nós até temos uma questão muito, muito, muito importante. Quando começamos a fazer os eventos Mix FM, por ser um, por se tratar de um programa de rádio, eram eventos abertos. Exatamente. A noite, a noite, a noite acabava por ser uma coisa fechada, não é? Em que se escolhiam as pessoas à porta e etc. E nós, quando começámos a fazer eventos, não olhávamos para a estrada social. Exatamente. E eu, até hoje, continuo a ter esse princípio. Para mim, quem tem o seu dinheiro para comprar o ingresso, quem vai para se divertir, quem gosta de ouvir o trabalho do DJ, para mim, este é o mais importante para nós. Sim, e tem direito, tem direito. E tem direito, e imagina, hoje, eu, por exemplo, faço essa análise, quando vou tocar fora. Eu posso estar a tocar para uma pessoa que, com todo respeito, trabalha numa empresa de recolha de lixo, mas tem o dinheiro dele. Sim, claro. Para, essa noite, quer ir curtir a música e vai. E é livre. Mas, voltando para aqui, nós sempre fizemos eventos e não olhávamos muito a isso. Claro que tínhamos uma... O que se faz hoje, por exemplo, os influencers e etc. Nós tínhamos uma lista de convidados, que eram artistas, músicos... Os eventos eram desenhados, atenção. Tínhamos suporte, tínhamos pessoas que nos davam apoio e trabalhavam, inclusive, para esta organização. Agora, quanto à questão direta dos patrocínios... Não, não, disseram, é normal. As pessoas falam muito, mas não vivem as situações, nem as alegrias, nem as tristezas, nem os momentos bons e nem maus, né? Se foi repetitivo. A questão é que, penso, presume-se muito mais do que se dialoga. Exatamente. Eu presumo que o fulano de tal é isso, isso e aquilo, mas ele não é isso. Até eu ter a certeza, para chegar a um debate e vir cá, a um podcast ou num debate qualquer, dizer que os fulanos tinham isso e aquilo, é preciso apurar os fatos. Atenção, não vamos esconder aqui coisas. Eu trabalhei numa marca, numa multinacional, e o Paulo trabalhava numa rádio, eu trabalhava em... o Paulo trabalhava em duas rádios, que é a F.A. Mistério e a LAC. E eu trabalhei numa multinacional, não interessa estar aqui a dizer o nome, e que nos ajudava, sim, que nos dava algum suporte em material e algum financeiro, mas não é isso que vai fazer que as pessoas tenham este tipo de julgamento. Atenção, não estamos aqui a dizer que não tivemos, tivemos sim, mas gastamos muito mais e eu tenho o prazer de vos dizer hoje que quando eu e o Paulo saímos daqui deste podcast, vamos decidir um evento que nos está a ser convidado por uma pessoa que nos viu tocar no local em 2012. Inclusive, mandou-me fotografias e vídeos de um evento que fizemos quando éramos parceiros do local, e é isso que eu chamo investimento, porque se naquela noite não ganhamos tudo o que tínhamos que ganhar, ficou aí um plantio, é isso que eu costumo dizer. Ou seja, eu penso até que em mercados mais organizados, pelo que nós já fizemos e continuamos a fazer pela música eletrônica, as marcas é que deviam até vir ter com... Exatamente. Claro que estão à espera de projetos, que apresentemos projetos, e é sempre importante apresentar projetos bem apresentados e etc., mas não é falsa modéstia. Penso que o que algumas, o que nós já fizemos e o que algumas pessoas já fizeram era para as marcas irem atrás e dizerem, atenção, nós queremos fazer isso. É assim que funciona lá fora. É assim que funciona lá fora. Não deve ser o caso, por exemplo, eu já ouvi debates, principalmente dos grupos mais jovens, comparando as idades, e ele se quer fazer um evento, por exemplo, em Viana, ele procura quem é que pode chamar e quando ele vê Ricardo e Paulo Aves, ele diz, é, não, aí o preço é outro. E esses são muito caros. Então... Aqui uma coisa, os preços nunca são altos nem baixos, eles estão no mercado, não é? Acaba às pessoas terem condições de pagar... Ou não, não é? E mais uma vez é a presunção. Presumimos que não que tenhamos os preços mais baixos do mercado e nem é isso que dita aquilo que já fizemos. Vocês estão-nos a falar de MixFM e nós chegámos com uma conversa de 27 anos. Ok? 27 anos feitos, agora no dia 25 de abril. Ok? Então é uma estrada. É preciso respeitar. É preciso valorizar aquilo que é feito. Está a perceber? É preciso valorizar. Que venha a nova malta, que venham novos estilos, que venham novos DJs, mas é preciso saber de onde venham para saber para onde querem ir. E muito importante é dizer que nós acompanhamos a dinâmica do mercado. Sim. Nós já chegamos a ganhar e não tenho medo de errar. Isso também por causa da economia, que era mais estável e o câmbio do dólar e etc., que era mais estável. Em outros tempos, já chegámos a ganhar muito mais do que hoje. Mas hoje, nós também acompanhando o mercado... Adaptamos. Adaptamos. Exatamente. Adaptamos nós na pandemia. Adaptamos a pandemia. Claro. Ou seja, não somos aqui pessoas que nunca... Aliás, também fazemos eventos. E não somos pessoas que ficamos alheios a isso. Não. Epá, o meu preço é esse e é... Nós tentamos acompanhar o que o mercado nos oferece, não é? Exatamente. Não é neste que chegar e... Exatamente. A realidade de tudo isso. Foi isso que eu disse. Nós acompanhamos. Hoje, houve uma descida em tempos de crise. Nós também diminuímos os cachetes. Para hoje, não se ganha nem 40% do que se ganhava. Por exemplo. 40, 50%. Mais ainda. Pronto. É isso que é... Tudo comparamos ao câmbio do... Nós dependemos. Nós para comprarmos equipamento, não é? Sim. Dependemos de divisas, dependemos de... Nós temos filhos a estudar fora. Exatamente. Mas isso só para dizer que nós acompanhamos o mercado. Não somos pessoas que não somos sensíveis, não somos sensíveis, não somos insensíveis ao que acontece. Se há necessidade de se diminuir, diminui-se. Quando o mercado está razoavelmente estável, mantém-se um preço, não é? Eu queria chegar a um ponto. Normalmente, nós, né? Nós angolanos, temos a mania de desvalorizar o que é nosso, não é? Por exemplo, hoje o Black Off está onde está e é comum ter ouvido os angolanos. Não, o Black Off já foi. Esse aqui está em outro nível. Mas se formos a comparar, nas primeiras aparições do Black Off em Angola, se tivéssemos que pôr na balança, o Black Off já via-vos como se estivesse em outra galáxia. Porque pelos anos de estrada, de um programa de rádio único no país, com a longevidade que tinha, os eventos que vocês organizavam, o Black Off não tinha aquela dimensão no país. O que vocês tinham aqui, o Black Off não tinha aquela dimensão no país, não. Esta é a questão. Vamos ver uma coisa. Ele já é um artista grande, já vem fazendo carreira há muito tempo, não é? O Ricardo sabe disso. Aliás, nós quando tivemos, e sendo modestos, nós quando tivemos o Black Off na mão para trazerem em Angola, foi uma... Epa, atenção, vamos trazer Black Off e já era um artista com algum respeito. Em termos de cachês, ganhava talvez como nós, que em Angola, na África do Sul, se bem que são realidades diferentes. Diferentes, exato. Mil ou três ou cinco mil dólares na África do Sul, tem uma diferença muito grande na Angola. Mas, sim, apanhando um bocado a tua dica, todos os artistas sul-africanos que passaram por cá, que passaram pelo Mix FM, tem um enorme respeito por nós. O Black Off, em qualquer sítio que cruze conosco, há um respeito. Eu fui ouvir tocar em Algarve, antes da pandemia, e ele viu-me assim a uns 15 metros e fez uma vênia. As pessoas estavam ao meu lado e acontecia o mesmo com o Ricardo. Sim, aconteceu no Dubai, eu fui ver tocar no Dubai e coisa. Há um respeito grande, claro que ele hoje é um artista e para nós é um orgulho, como africanos, ver até onde ele... E depois há uma coisa importante, ele vai abrindo um trilho, não é? Sem dúvidas. As pistas onde ele vai passando pelo mundo e mostrando essa música. Para mim, o Afroz está no melhor momento atualmente, não é? Pode crescer ainda mais, porque o Afroz não tocava em grandes festivais. Eu tive a oportunidade agora de tocar na Love Parade, aquilo são 20 e tais, 25 caminhões e é quase tudo tecno. E havia um caminhão de uma organização, que é Freak de la Freak, que me convidou, que era a Afroz. Então, está no melhor momento, aparece em grandes festivais e o Black Coffee, com certeza, está lá à frente. Tem uma carreira sólida hoje e acaba por ser, de certa forma, uma abertura de caminho para vários artistas. Sim, sem dúvidas, ele é o front da cena Afro House, sem dúvidas, e foi bem recebido e ainda bem, e ainda bem porque, pelas mãos dele, abriram-se vários caminhos, como disse o Paulo, e muito bem, e que continua a trilhar. A nós, o prazer que temos é isso que o Paulo disse, é uma pessoa que respeita, mas há um respeito mútuo, atenção, e quando ele veio para Angola, se não estou a errar, foi o segundo país. Sim, foi o segundo país. Foi o segundo país que tinha estado... Sim, foi a segunda vez que saiu da África. E atenção, a influência para ele ir a Portugal foi nossa também, com Mau Mau. Foi uma passagem que já fizemos aqui, de que o que saía da Angola ia para Portugal e fazer moda em Portugal. Então, acho que passou-se um ano depois do Black Coffee, ou nem isso, de ter vindo cá pela primeira vez, fomos nós que aconselhamos uma organização, que é do Mau Mau até, a levar Black Coffee, e foi uma festa também que fomos tocar. E pronto, é isso. Hoje ele é o que é, e há todo um respeito, e há mérito nisso, atenção. E só devemos tirar bons exemplos. Bons exemplos, sim, sim. Ele tem uma questão de investimento próprio, já se viu nos documentários que ele investiu em alguns eventos e perdeu dinheiro, não é? E fazer eventos grandes, com dimensão mundial, e hoje conseguiu chegar. Também vamos ver uma coisa, a África do Sul também é um país que ajuda. Eu costumo dizer, um país que já fez o Mundial, um país que tem um festival ultra, um país onde passam vários DJs, isso é importante. Jazz Internacional, Jazz Festival. Festivais, eu já vi o 2 em Cape Town. Então, um país que tem esse nível de organização, claro que os players, os artistas desse país... Sim, isso é tudo que faz parte do ecossistema, não é? Exatamente. Ou seja, há também uma questão de investimento de Estado, diga-se. Sim, sim. Há uma questão de investimento pessoal, acima de tudo, mas há também um investimento de Estado. A dada altura, a África do Sul notou que ele podia ser uma estrela mundial e há alguns apoios que foram surgindo. Depois, ele também teve a sorte de calhar com pessoas. Eu gosto de usar... Muita gente não gosta de termos sorte, mas acho que é importante. Há aquela altura em que estamos nos sítios... Exatamente. E ele acabou por ter esse momento, sobretudo com afro-americanos, como o P.D.D. e etc., que foram abrindo portas. E ainda essa semana vi vídeos do Drake, a Intercoelho, o fato de fazer produzir músicas do disco dele. Isso acaba por tornar-se, e é com certeza, uma estrela mundial. Desculpa, Cortá, mas nós aqui também tivemos um período semelhante. Bem que durou pouco, mas um período em que organizamos provas internacionais, como o Cannes, por exemplo. Nós tivemos cá grandes músicos. No tempo do rap, então a Casa Blanca trouxe aqui grandes músicos. Eu acho que foram momentos que não foram bem explorados na altura, porque foi na altura do Sato Preto, em que não... Exatamente. Trouxemos aqui músicos de renome. Sem dúvida, já tivemos festivais, já tivemos, mas eu, a bocado, quando usei o termo ecossistema, foi um bocado para ir parar aí. Tem que haver uma ação conjunta. Exatamente. Não é só uns a remarem e outros não. Tem que haver ações conjuntas. Atenção que não vamos interpretar isso como estar a mendigar apoios, como eu costumo dizer. Mas é preciso, por exemplo, se a cultura... Vamos usar o termo. Se o Ministério da Cultura tivesse atenção, que há aqui uma... Que houve, que há desde 2007, com a projeção do Mix FM, e com todos os players envolvidos, DJs, produtores, há uma força deste estilo musical, já poderia haver, por exemplo, um contacto, batemos um outro festival cá. É aí que eu falo que é a nossa área, não é? Ou seja, nós, Mix FM, fizemos, e outros hoje fazem com todo o mérito, mas fica por isso mesmo. É uma chapadinha nas costas, olha, correu muito bem o festival. E os grandes festivais lá fora. Não há, não há. Atenção que isto vá parar onde for, e eu vou responder, por mim e por mim. Vá parar onde for, não há um apoio, não há um apoio de alguém que traga uma estrela internacional ou pelo menos presta a franja. Disseste bem, ou houve outros estilos musicais, outras realidades, outros orçamentos, se calhar tiveram apoios. Mas é isso que eu estou a dizer, o ecossistema que eu digo é, a cultura prestar atenção de que não, Angola consome música eletrônica. Angola, nós fomos, nós demos voz a Angola, de certa forma. A Robines, que é uma cantora internacional, quando esteve cá pela primeira vez, confessou-nos que não contava que Angola fosse esta maravilha que ela viu. O Tabo no West, dos Black Eyed Peas. Ou seja, nós tivemos o Black Coffee, tivemos já grandes nomes que poderiam, de facto, dizer, não, alto lá, vocês venham cá, vamos perceber como é que isto se pode massificar. Não, é um descaso. E isso lá fora, os grandes festivais estão ligados ao turismo. Claro. Os grandes festivais. Isso é uma coisa que, não é, que isso é uma coisa também, um plano do governo. E, no fundo, pegando na deixa do Ricardo, da parte do Ministério da Cultura, imagina, eu sou parte do Ministério, eu vi na rádio que o Paulo e o Ricardo do Alves vão trazer aqui o Black Coffee. Eles podem muito bem chegar, olha, Paulo e o Ricardo, muito bem, vocês vão trazer essa entidade para cá, essa estrela. Nós estamos a organizar, nós queremos organizar um workshop, por exemplo, dos miúdos, temos um grupo de miúdos que tocam percussão e etc. Dá para vocês trazerem o artista de dia e tentar tirar desse grupo, não é? Imagina, ele vai fazer uma produção que a base musical foi tirada num grupo de meninos de Luanda que tocam na rua, por exemplo. Isso, acredito que... Mas isso nós fizemos, por exemplo, não houve, nem isso foi acompanhado. A parte do governo, como o Paulo disse bem, deviam olhar mais para esse tipo, para essa franja e tentar aproveitar mais, não é? E massificar, rentabilizar isso, não é? Eu tenho na parte do governo, não é mais para um apoio institucional. Institucional, não é? Exatamente. De certa forma, facilitar as coisas acontecerem, não é? Saber que um evento pode trazer turistas, pode... Exatamente. E venda Angola. E nós também temos essa questão, o turismo, o turismo é... Muitos de nós andam aí pelo mundo, afora, tem que estar tudo interligado, os transportes, os hotéis. Eu não... Imagina, eu não vou fazer um festival, não é? Posso ter até um... Podemos ter até um line-up com grandes artistas, não é? Quando uma pessoa vem da África, do Sul ou da Namíbia, para pagar 200 dólares, 300 dólares por dia de um hotel. Exatamente. Isso quebra, não é? Então, acaba por... São vários... É isso que eu estava dizendo. Mas há pouco, quando tu disseste no intercâmbio e etc., nós acabamos por fazer isso. Muitos DJs angolanos, DJs e produtores, criaram links com esses artistas que nós trouxemos. E fizeram música. E fizeram música e etc. Ou seja, acaba por haver sempre esse intercâmbio. Vem um artista, conhece a A, B ou C, trabalha com a A, B ou C, e acaba por se fazer esse trabalho. Ele não vem só tocar. Muitas das vezes as agendas não permitem. Chega às 21 horas. Mas já tivemos outro show. Já fizemos. Não, mas no fundo, nós estávamos a tentar dizer que essa ideia particular devia ser massificada com o apoio institucional. E atenção, que os workshops não eram cobrados, eram livres. Não é? Eram livres e com a capacidade que tínhamos de divulgar nas rádios, apareciam algumas pessoas e de vários extratos sociais. Atenção. E há pouco falou dos eventos que nós fizemos. Se formos a ver bem, esses eventos não trouxeram muita gente para Angola. Por exemplo, o Cannes, não tivemos assim tantos turistas. Eu lembro que eu na altura estava na rádio, não preciso dizer aqui, acompanharam um debate. Até nem foi em direto, não foi na rádio. Mas o pessoal da rádio. O campeonato africano não traz assim tanta gente como se pensa. Há pouco já falei da África do Sul, o Mundial, sim. As pessoas do Mundial vão assistir, saem da Europa e têm que vir assistir. Por isso é que eu disse que, pronto, na África do Sul fazem-se eventos de grandiosidade. Em termos de música eletrónica, tem o Ultra. Por exemplo, há anos que fazem o Ultra. Sim. Nós já tivemos, por acaso, já tivemos uma abordagem com o pessoal da Europa. Contatos com o pessoal da Europa. O Ricardo teve a jantar com eles e etc. Porque queriam fazer em Portugal e aí nós, se calhar, teríamos uma participação neste festival. Depois não foi para a frente, o Ultra Europa em Portugal. Mas são essas coisas que fazem o movimento crescer, que fazem os artistas crescer. É preciso haver um... Por exemplo, dou o exemplo dos espetáculos que a Casa Blanca fez. Acabou por contribuir para o crescimento do hip-hop em Angola. Claro, claro. Exatamente. A vinda de artistas da Angola fez com que... É um intercâmbio, é uma troca do... Hip-hop em Angola. Exatamente. Imagina, um festival de jazz, quando a conhecia. E aqui, por exemplo, o Simons Mancini acabou por ir trabalhar, se não se erro, com... Com o George Benson. George Benson. Exatamente. Durante algum tempo. E foi chamado de astro pelo George Benson K. Ou seja, isto, desculpa, Paulo, para a projeção do Simons... Foi muito... Exatamente. E agora, por que é que não continua um jazz festival? Porque, se calhar, aquilo era um projeto caro. Os organizadores não conseguiram dar continuidade àquilo. E não houve um suporte, uma subvenção do Estado. E era, de facto... E quem... Atenção, quem fazia o Luanda Jazz Festival, eu tive... Eu fiz parte do... Não da organização, das empresas que patrocinavam o Luanda Jazz Festival. E tive acesso a alguma informação mais. Eram os grandes da África do Sul. Exatamente. Ou seja, a equipe era a mesma. A equipe era a mesma. E a ideia era fazer o que faziam na África do Sul. Há muitos angolanos que vão ao Jazz Festival. Eu, por acaso, já quis ir assistir. E fiquei naquela tipa, pá... Se calhar não vou encontrar muita malta. Lá vou ficar meio perdido. E depois, no dia... Por causa das redes sociais, muita gente no Jazz Festival. Então, por que é que nós aqui em Angola, não é? Podíamos fazer isso também? Ter um Jazz Festival. Continuar com o Jazz Festival. Eu acho que é mesmo... E atrair público. Acho que é preciso falar. É preciso falar. É preciso falar. Começamos a ver que não é só a música eletrônica. Já fomos parando o Jazz. Já passamos no Hip Hop. Ou seja... O que me perguntam... Para fazer aqui um remato. O que me perguntam, em termos de DJs, comparando com Black Coffee, eu respondo. Então, e por que é que nós não temos músicos? Não temos cantores? Ao mesmo nível com o David Doe, por exemplo. É icono. Isso é tudo... É um ecossistema. É tudo. No fundo, é... Nem sempre o país ajuda, não é? Sim, sim. Mas agora, há aqui uma particularidade. Nós também tivemos aqui um período em que tanto o Ricardo como o Paulo ouvia-se muito... Dava-se a impressão de que a vossa carreira internacional estava articulada. Ouvia-se muito. Olha, os irmãos Alves estão a tocar no sítio X. Olha, tocaram na África do Sul, tocaram no sítio X. Mas depois de um momento, parece que está... Não, ou seja, não deram o salto que faltava. Vocês acham que o facto de estarem a residir em Angola tem alguma desvantagem comparativamente aos outros DJs africanos? Eu me refiro aos zambianos, sul-africanos e tudo mais, que dão saltos que voltam e meia estão na Europa. Tem. Inclusive, acham que o facto de estarem a residir aqui... E eu posso responder-vos assim. Tem desvantagem. Pesquisem. Pesquisem. Esqueçam o Black Coffee. Sim, sim, sim. Pesquisem DJs, que alguns de vocês nem sequer sabem os nomes, e vão ver as agendas deles lá fora. Mais uma vez, há empresas por trás, há marcas, há indústria, há uma indústria por trás a dar este... Supor, supor. O Temba é um amigo do Black Coffee, ok? É um exemplo que eu vou dar aqui, que é um amigo de infância do Black Coffee, e o Black Coffee puxou por ele. Pá, se vocês forem ver a agenda do Temba, não está... É um bom produtor, atenção, sem desprimor do trabalho dele, mas vê-se que aquilo há ali uma indústria por trás. Sim. Está a perceber? E se formos fazer comparações de países, vamos dizer, não... Mas Angola até nem está mal. Não, não está mal. Se formos a comparar com... Vamos ver uma coisa. Talvez, talvez a África do Sul e a Nigéria, por ser a potência musical que é... E nem ouço-me falar de DJs... Nigerianos. Em termos de... Não, nós já temos... São angolanos? Nós já temos, imagina. Nós temos... Nós temos... Se olhamos agora para os DJs angolanos, eu digo que está mal, porquê? Nesta perspectiva, porque olhamos para os DJs angolanos, ficam pura bola um ou outro, que dão um salto daqui, Portugal... Sim, isso é um salto... Não, mas agora vou... Agora, sabe porquê que isso acontece? Não, não. Porque, imagina, nós temos DJs que tocam vários estilos musicais. Temos bons DJs em Angola, temos... Mas temos a cultura de tocar... Tudo. Muitos estilos musicais, não é? E a tendência do mundo não é essa. Nós acabamos por ficar. Quando digo acabamos, e nós, se calhar, de música eletrônica, conseguimos sair um bocado disso. Que é na comunidade. Ou seja, vai tocar a Portugal, vai tocar a Inglaterra. A Inglaterra. A comunidade angolana. Já muitos de nós, eu, por exemplo, vamos a eventos que eu não vejo um angolano à frente. Exatamente. Não vejo um angolano. Agora, por exemplo, na Love Parade, até naquele evento com 300 e tal mil pessoas ao longo de 7 quilômetros, vi um ou dois angolanos. Uma das pessoas estava a trabalhar no caminhão, é angolano, e chamou-me e disse epá, parabéns e não sei quantos. Outro foi um jovem que estava a andar e até eu tenho um vídeo ele a dizer epá, eu só saio daqui e depois tu tocares. Ok. Pronto, vai aparecendo, mas no grosso modo é pessoal de outros países, de outras... Parágens. E acaba por... Acabamos por ficar um bocado limitados à comunidade. Mas digo que nós já temos saído, já temos alguns... Eu queria dar um ponto de situação para esta pergunta. Não é a qualidade do DJ que está em causa. É o que está por trás. Hoje em dia, nós até temos as redes sociais que nos ajudam bastante a nos autopromovermos, mas não é só isso. Não é só isso. Os DJs angolanos, e se nós pudermos fazer aqui uma separação dos DJs angolanos de música eletrónica, há qualidade para atingir palcos internacionais. Há sim qualidade, sem dúvida. E alguns atingem. E o Paulo é um exemplo disso, nos últimos três meses estive-se duas, três vezes na Alemanha. Por exemplo, não é? Há esta qualidade. Atenção, não vamos deturpar, permita-me o termo, o que não há é, por trás, mais uma vez, um ecossistema que favoreça. Atenção, que isto vai ter repercussão. Eu assumo as minhas palavras, como o Paulo assume as dele. Claro que há trabalhos que eu pessoalmente digo-vos, eu hoje, no dia de hoje, estive envolvido na produção de uma música nova, e quando sair vocês vão ter acesso. É, de facto, um caminho a trilhar também. E é o mais importante atualmente. Sim. Porque hoje não é só, e o Ricardo depois pode continuar, não é só, o facto de tocarmos, de sermos bons DJs, não é tudo. Não é tudo, exato. Hoje temos que estar ligados a labels. As labels, muitas das vezes, muita gente vê, ah, mas o fulano foi tocar a China. Mas como é que ele foi tocar a China? Não é o chinês, por exemplo, no grosso modo, que o conhece. É a label que está a fazer aquele evento, que conhece a label onde está esse artista. Exatamente. E, atenção, quais são os vossos artistas? Epá, nós temos assim, esse aqui é um angolano, ok, tragam para cá. Não é? Nós temos exemplos assim. As minhas idas, por exemplo, para festivais na Alemanha, têm sido um bocado assim. Sim. Em fruto de intercâmbios. Temos um exemplo, agora, por exemplo, do Jeff, que vai ao Tomorrowland. O palco tem a curadoria de uma agência com quem ele trabalha, que é a agência do Watergate, etc. Então, é importante haver esses links, não é? É importante darmos a conhecer o nosso trabalho. A questão da música, neste momento, eu confesso que não é o meu forte e já perdi muito por causa disso. Porque eu já tive a abertura para ir tocar a certos palcos, mas que precisa ter músicas. Precisa ter música. Epá, os lançamentos, onde é que são esses lançamentos? O mercado de música eletrônica vive muito disso. E nós já chegamos até muito longe sem ter muitas músicas. Mas aí é que está. Isto é fruto do nosso trabalho de difusores também. Ou seja, eu costumo dizer, não conseguimos cantar e assobiar ao mesmo tempo. Não estou aqui a dar a mesma desculpa, digamos, de uma parte de produção musical mais enfraquecida. Mas, atenção, o que demanda uma produção musical, nós temos que estar atrás do... A música é ciumenta, como se diz. Precisa estar nela. Eu, que falo por mim, eu já não tenho tanto tempo assim para estar dez horas atrás de um computador. Sim, sim. Não é? Para ir buscar uma música ou outra, ok. E é preciso salvar também aqui uma coisa. Nestes 27 anos, nem sempre foi tão importante o DJ ser produtor. Exatamente. É, ultimamente... É isso, nem sempre foi. No início era mais... Antigamente era a qualidade do DJ, a capacidade de fazer passagens musicais, que determinava. Hoje é bem feito e não haja dúvidas... Temos um Martin Garrix, por exemplo, que lançou uma música, foi um hit mundial e foi a roupa número um do topo mundial. Tem estado muito assim, não é? Exato. Mas há angolanos, temos afro-warriors, por exemplo, que já estiveram a pisar vários palcos. Temos Cilly V. Sim, o Leandro Silva. Recentemente teve em Ibiza, o Leandro. Ou seja, é preciso haver esse trabalho de back-office, não é? Mas não há, não há nenhuma, não há nenhum olheiro, se me permitirem o termo, a prestar atenção e somos nós, DJs, que temos que prestar atenção aos outros DJs. Ou seja, não estou aqui, não vim cá buscar almofadas nem alcoófas. Não, não, não. Alcoófas. O que eu estou a dizer é que não há... Quando as perguntas surgem, é preciso ter esse tipo de respostas. O porquê, há bocado o Paulo fez uma comparação interessante e que já é boa para nós. Nós, em África, em muitos setores, nos comparamos aos nigerianos e aos sul-africanos, mas ainda estamos muito atrás. Estamos. Estamos. A própria língua é um retrocesso, diga-se. O próprio falarmos português agora aqui neste é preciso falar, é um retrocesso, porque é uma língua que é levada ao colo pelos brasileiros, porque senão nem seria tida nem achada. Ou seja, se os brasileiros têm adequação do português, nós ficamos aqui numa... Numa... No S.P.L.P. Numa... Exatamente. A partida aí. Acho que os cantores angolanos pagam um bocado por isso, porque temos uma língua que não é... Temos uma língua que não nos ajuda, mas aí não temos como mudar. É só esperar que procriamos bastante, para ser a história de um cantor famoso no Brasil que faz um funk de nada e isto é porque é a densidade populacional que ajuda o poder de compra daí. Com a Nigéria e com a África do Sul. Porque eu não tenho medo de errar que se nós fôssemos um país, pelo tamanho que temos, se tivéssemos população, se tivéssemos um país todo preenchido... E com uma economia melhor, eu não tenho medo de dizer que nós seríamos ricos. Sim. Exatamente. Nós e grande parte dos cantores angolanos que fazem... Sim, sim. Porque falou-se do mercado brasileiro, só o mercado brasileiro tem consumo interno, ou seja... Eles não precisam sair do país deles para... Nós temos que ser mais, não é? Exatamente. Não temos que sair dos 30 milhões e somos um país para se tentar... Sim, mas depois vem a fome, é preciso falar. Aí é que está. Não, mas isso é tudo. Tem que ser tudo. Claro. Estamos a patinar. O crescimento... Aí é que está. O crescimento também independente. Tem que haver aí um... Tocaram num ponto, né, que faz... Queria dar uma dúvida. Os DJs, principalmente nessa área da música eletrônica, é uma mais-valia quando são DJs e produtores, certo? Com certeza. É, é, exato. É uma... Neste momento é a maior valia. É a maior valia. E é, e eu posso dar um exemplo, e é bom darmos exemplos, sobretudo os bons, os miúdos de Benguela, como é que eles chamam os... Que o Sidit, que trabalha com eles... O Strong. Eu estive em Benguela, ele foi convidado para estar no estúdio deles. E era um estúdio caseiro, um estúdio, um homestúdio, né, simples, porém com o material certo, para eles fazerem uma música que foi parar até Ibiza. Ok? Eu, quando estive naquele estúdio, e já era depois da música ter tocado em Ibiza, ter sido tocada por alguns DJs, eu disse, não, uau, alto lá, o mundo, todo mundo tem um lugar para o sol. Os miúdos são bons, atenção. São bons, continuam bons DJs e bons produtores. Mas tiveram a... Foram bafejados pela tal sorte e a música foi parar o coito. E esta música é a que nos fez ter consideração pelos miúdos e, inclusive, já veio Ana Luanda tocar para eventos nossos. Isto para rematar e dizer, sim, sem dúvidas, nesta altura a mais valia é produção musical, porque é a partir daí que eu saio do meu quarto para o mundo. E produção musical acompanhada de um trabalho de back office. De back office. Por exemplo, no mercado de música eletrônica existem alguns parâmetros. Não é só fazer boa música. Tu podes fazer uma música porreira e tal no teu estúdio, soar muito bem e não chegar onde deve chegar. Então, há pessoas no mundo que fazem chegar isso. Os black office e não sei quantos passaram por isso. Você não pode fazer uma música do Jeff, acho, né? E uma dele com alguma coisa do Bong atrás, tocou lá na festa do Pafo dele, né? Sim, sim, sim. Por acaso tem, por acaso, entre muita, que seria também outra conversa, entre muita fusão que se faz e muita má interpretação que se faz de Afro House, que muita coisa que se faz aqui não é Afro House. Sim. Podemos gostar, podemos dançar, podemos ser sucesso, não é Afro House. Ok. Esta Afro House, feita com qualidade, já começa a chegar lá. Exatamente. A música dos Home Boys toca no Ibiza, com Black Off. Lá está, é um... Eu fui tocar agora a Berlim, por exemplo, num festival com mais de 30 palcos e abri com uma mistura de uma música do Bonga, feita pelo... Kelson Mário. Pelo Kelson Mário. Então, e tentamos, cada vez que saímos, mostrar um bocado do que é isso. Mas o que se faz em termos de Afro House, com qualidade em Angola, já começa a chegar lá fora. É outro assunto, é outro podcast. Já começa a chegar lá fora. Já se faz Afro House com qualidade? Já, já se faz. Faz, mas atenção, mais uma vez, entramos para as comparações, a África do Sul faz muito mais. Porque eles estão comprometidos com uma linhagem musical, e é preciso chamar a atenção aí os nossos rapazes. Epá, não há... O próprio termo Afro House tem muito que se diga, e não foi esta a pergunta e nem a questão no momento. mas, ou seja, um alinhamento, aquilo que tu ouves de Black Coffee, ouves de mais de 20 DJs sul-africanos e alguns 3, 4 DJs angolanos. Porque o que anda aí na Bailex, chamado Afro House, não é dizer, é outro que a mídia chama de Afro House. É, erradamente. Até o futuro, não. É uma fusão. É uma coisa que, para mim, devia ser catalogada. Porque temos que respeitar, é uma coisa feita por jovens. Tem que ser catalogada. Porque até chega, sai da Angola isso. Sim, sim, sim. Muito pela rede social, nós já vimos jogadores famosos a fazerem vídeos com certas músicas aqui. É importante, para a Angola, catalogar-se isso. Isso que estes miúdos fazem, vou dar exemplo, aí trabalha e etc., tem que ser catalogada. E deve ser documentada, sem dúvida. E deve ser. Mas nunca chamado de Afro House, porque não tem nada com Afro House. Exato. E o mundo... E depois, o que o mundo atualmente, o que o mundo consome, o Afro House, já está no mundo, definitivamente. Nós, exatamente. Nos grandes festivais, nas grandes pistas, produzido por grandes DJs. Mas, o David Guetta fez agora uma versão do Amenondo. Acho que esses são sul-africanos, né? Do um grupo era, ou qualquer coisa assim. O próprio Drake fez músicas com... Com Black Coffee, produção de Black Coffee. A Moblack, vocês conhecem a Moblack? Moblack Records envia-nos todas as semanas uma música. Um Afro House. Sim, são... Faz lançamentos semanais da Afro House, com interação com artistas africanos. Maioritariamente, atenção. E nós recebemos isso com muito agrado. E dizemos, não, se calhar seguíssemos essa linhagem. O que se passa aqui, voltando um bocadinho, e é muito... É muito... É tênue falar disso. Por quê? Porque cada um está na sua casa, no seu computador, com o seu estado de espírito, a fazer o que quer. Ok? Mas isto, para andar para frente, não pode ser só fazer o que se quer. Ainda que esse querer envolva algum esboço corporal a dançar, não quer dizer que seja já uma música que tenha que se tomar como referência e seguir-se. E este caminho, mais uma vez, com tudo o que não temos do institucional, ainda vem cada um que acorda com a sua boa vontade e faz. E não é só cada um. Há uns poucos que fizeram, e sabemos bem os nomes, e agora estão a ser seguidos. Ok. Se esta é a tendência, tudo bem. Mas aqui ainda estamos no tema de internacionalizar a coisa. E se isso não internacionalizar... Há cada vez mais. Há cada um destes artistas... Desculpa, Paulo. Há um destes artistas que pode parar a um estádio de futebol internacional, mas são situações isoladas. É como tivemos o caso daquela música Bela, por exemplo, e outras, por exemplo. Ok. São situações isoladas. Mas duas hondorinhas não fazem uma primavera, não é? Nem sequer trabalhou-se para aquilo, provavelmente. Não, não. Exatamente. Foi imediato. E as pessoas vão à busca do imediatismo. Hoje em dia as redes sociais... Atribuem. Temos exemplos de figuras que se popularizaram a fazer coisas muito simples. Sim, sim, sim. E hoje é... Está tudo muito fácil. E hoje já faz publicidade da Hugo Boss, que é uma marca mundialmente conhecida, e até para vários tipos de públicos. As redes sociais vêm ajudar. Há muita música que é feita cá, que nem sonhavam que fosse chegar a certos pontos e chega. Mas isso não é... São casos isolados. E não tem o suporte. Uma coisa é fazer-se coisas com consistência. Não é uma coisa, imagina. Temos um artista, lança uma música, fala-se lá fora, muitas redes sociais. Depois disso acaba. Exatamente. Não existe continuidade. E a própria atuação deste artista está limitada às tais comunidades. Às comunidades. Está limitada. Não quer dizer que eu não possa vir. Atenção, que eu sei que nada é estável aqui. Estamos sempre em constante movimento. Não quer dizer que eu não possa ser convidado aqui a um ano e aceitar que, de facto, determinada insistência em determinado estilo musical vingou. Tudo bem. Mas não está a vingar como tal. Não está. Na África do Sul vão surgindo várias waves, como chamam agora. Sim. Mas aqui agora chamamos tudo Afro House. Exatamente. Na África do Sul, para além do Afro... Do... Do Quaito. Não, para além do Quaito e para além das ondas do... Já tem o Amapiano. Já tem o Amapiano. Antes teve um que se chama o Com, que é aquele... Com, sim. Exatamente. É tudo catalogado. Exatamente. Aquilo é catalogado. Exatamente como vocês estão a dizer. Agora, aqui surge uma vibe tipo Clayton Lairn, Afro House. E depois o Oingham é Afro House. É uma onda muito brasileirada de que toda música tem que ter uma dança. Pois, pois. Toda música tem que ter uma dança, não é? Isso é bom ou não? Eu não sei, não sei, não sei se... Pode ser bom, do ponto de vista individual, para o artista. Agora, se os outros tiveram um comportamento de seguidismo, seguirem todos, perde um bocado da piada. Que são muito peculiares. Atenção, que há muita música, há muita letra que é envolvida nestas músicas, que conta a sua história. Conta determinada história do Quaito. Exatamente. E tu disseste bem sobre os estilos, se fizesse a ler, se entrasse na internet e pesquisar sobre estilos, sobre o Amapiano, sobre o Com e não sei quantos, tu has de ver que tem até a pessoa que começou a fazer isso também. Exatamente. Fulano de tal. Tudo bem catalogado. Os mafuretos, as Amapianos... Como o Drum and Bass, o Tricky, não sei quantas outras coisas que... E o Tripop ficou, não é? E está catalogado em Angola, infelizmente não. E depois começamos a fazer essa confusão. Eu, por exemplo... Concurso de quem criou, com quem mastificou e depois... Eu, por exemplo, já fui chamado, por esses anos, já fui chamado para fazer parte de alguns concursos. Angola Music Awards, por exemplo, chamaram para fazer parte do Comitê de Seleção da Afro House. E eu disse, olha, vocês estão me chamando para isso, ok, eu agradeço, fico feliz por isso, mas eu vou fazer... Não esperem que na minha lista tenha uma música que não seja Afro House. Pois. Porque eu sei como é que é feito o Afro House, sei que para ser Afro House tem que ser Alves. A própria mídia, diga-se também, tem muito o que dizer aí. A mídia consome notícia e tudo que é notícia, se dá vida ao canal, bora para frente. Nós, no Mix FM, por exemplo, já tivemos várias mensagens, oh, por que é que vocês não tocam a música, talvez, peraí. Sim. Eu até gosto disso, mas não é Afro House. Pois. Isso é um programa de Alves e... Atenção. Não passa, não é? E o mesmo, respondemos quando foram as músicas, os hits do David Guetta, por que é que vocês não tocam os hits do David Guetta ou do Avic, para perceber, o que é que vocês encontram aí? Uma linhagem, encontra-se, epá, é preciso dar nome, é preciso dar nome às coisas. Da mesma forma que não tocamos o chamado palanganzão, ou deem o nome que derem, também não tocamos estes hits mundiais. Também não tocamos os hits do David Guetta. Exatamente. Eu e o Paulo, por exemplo, exatamente. Por mais que incendie as pistas, nós não tocamos isso. Pois. Está bem? Este é um outro tema que deveria... Que é preciso falar. Exatamente, que é preciso falar. Porque é preciso haver uma definição. As pessoas, quando abrem demasiado lento, como é que fica a imagem? A imagem distorce-te. Já. Se tu abris muito as lentes, não distorce a imagem. Então é preciso focar. É preciso... Hoje em dia, o mercado, eu aprendi que o mundo não é mais para agradar a gregos e troianos. É para agradar a nichos. Há determinado nicho que gosta dessa música, eu lá estarei presente e vou fazer a minha parte. Mas agora, dando aqui uma chega sobre o Afro House, nós hoje temos muitos mais produtores. Já aconteceu, eu ouvir uma música no Track Source, por exemplo, e gostar da música. E o miúdo vive no Quilamba. Sim. Por exemplo. Hoje em dia, já temos muitos mais produtores da Afro House. Sobre a tua pergunta. Hoje em dia, já temos muitos mais DJs angolanos a tocarem fora, a tocarem em festivais, a tocarem em discotecas, não é? Sim, sim, sim. Há um crescimento. Agora, é preciso... Foi o que o Ricardo disse. Fechar a lente. As pessoas, quando... Afro House, e muito por culpa da mídia, não é? Muito por culpa da mídia, nós somos produtos de rádio, etc. Sim, somos mídia também, não é? Exato. Confunde-se. Quando se fala Afro House, ah, mas é aquilo. Não, tu tens bons fazedores da Afro House aqui. Exato. Tu tens músicas feitas em Angola, por produtores angolanos. Está a tocar nas grandes pistas. Está a tocar pelos Black Offs, pelos Tembas, etc. Chimza. Produção feita por angolanos. Já, isso existe. Nós que conhecemos o mercado... E estamos por dentro, atenção. E estamos por dentro. E atentos. Sabemos que isso acontece. Mas o grosso modo do que está aí... O grosso modo, não. Não há aí. E mesmo a forma dos sets que são feitas agora, pá, que sejam muito felizes, mas estão um bocado confusas. A forma como está isto. Pá, estamos a falar, estamos a chegar à orientação. Para a música de 30 segundos, etc. É preciso não confundir dinâmica com... Uma coisa é ter dinâmica. Por exemplo, e nós todos vamos bebendo um bocado da dinâmica do Black Offs. Há uns que já nem apreciam. Apreciam outros DJs e por aí. E também os gostos são muito relativos. Não estão aqui a ser discutidos. Estamos a falar, digamos, de uma forma geral. A dinâmica é mal confundida aqui. É mal confundida. Não estamos a trocar a atenção. Eu, Ricardo Alves, não estou a tentar trocar a forma como está a ser tocado. O que estamos aqui a dizer é que desta forma vamos internacionalizar cada vez menos. Exatamente. E depois isso tem reflexo na produção. Atenção que muita gente que começa a fazer hoje, que está muito preocupada com o imediatismo, faz músicas, entre aspas, que em 30 segundos já contou tudo. Por isso... Mas é verdade. E isso o que faz? Isso também é um... Isto aqui é um ciclo. Como o produtor vê que o DJ só toca música em 30 segundos. Epa, vou fazer aqui uma melhora em 30 segundos. Mas isso é mal. Para mim, música, verdadeira música, verdadeira música, no mínimo 2, 3 minutos. Pronto, meus amigos, vou vos dizer isso. É uma história. Tem que se deixar contar a história. Agora, se for feita com esse pensamento de que o DJ levanta, 30 segundos já tirou. E o que vai dar nisso? Vai dar num mau mercado. Vamos continuar a fazer pior música. E música que não chega lá fora, que as pessoas querem consumir daqui, entre nós, um ou outro que pelos vídeos sai um bocadinho, mas grosso modo não sai de onde. Então eu vou dizer-vos o seguinte. Acompanhando a deixa da dinâmica, quando Paulo Flores, Matias da Masi, Yuri da Cunha, Iola Smedo, Pérola e mais alguns começarem a fazer música de um minuto, eu começo a tocar 30 segundos. Vai confundir um bocado, eu sei, mas é preciso falar. Sim, sim. Eles não são duals, atenção, mas fazem música. Fazem música. É para, porque é que uma música tem no mínimo 4 minutos? É uma história que é contada. Tem os instrumentistas que não entram, ficam aflitos. E está na festa, olha, a minha parte da música é essa. Agora, 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 essa dica que tu deixas de que não fazem parte do, 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 tem aqui uma deixa muito importante. Talvez, e aqui dois parabéns ao Kiako, que já tem feito algumas abordagens. Eu arrisco-me a dizer que o Kiako, com a participação em algumas músicas, por exemplo, do Zombois, e Jeff, e etc., já está, começa a chegar lá fora. O Paulo Flores também, com o Candonguês agora, né? Com o Candonguês voador, o satélite. Definitivamente, o Aus Music é uma linguagem mundial. Sim. E dois parabéns, e até desafiar um bocado os outros artistas, porque nós temos artistas, temos cantores angolanos com muito talento, a se calhar espreitarem um bocado desse mercado, porque tem muita abrangência em termos de projeção mundial. Talvez fosse importante. Não é à toa que o Drake fez um álbum quase... Com... Não, mas tem ali uma essência de Dowse e Afro-Ausse. E não foi o Black Off o único, foi o Emmy, ou... Não, sim, o Rampa. Rampa. O Rampa, exatamente. O pessoal da K&M Music são alemãs e que fazem Afro-Ausse. Afro-Ausse, exato. E chegaram ao álbum do Drake, que é um artista... Ou seja, eu acho que até... Eu diria que o Drake é que fez esse convite, que eles não teriam ousadia de ser o contato. Olha, e recuarmos um bocado, por exemplo, o Yuri da Cunha, com o Attitude. Sim, sim. O Attitude é um item. É um item. Não, mas é... E é item variante. Eu ainda agora estava num evento na Alemanha, num evento mais de música variada, não é? E tocou o Attitude. Ou seja, há músicas aqui, não é? Foi o Yuri da Cunha, foi o Malvade, uma poriza da África do Sul, como produtor e coprodutor e etc. E é uma música que chega longe, com o Yuri da Cunha. Então, nós conseguimos... Eu arrisco-me a dizer, se nós fizermos música com qualidade, com acompanhar um bocado do que é feito no mundo, nós conseguimos chegar lá. Não é à toa que temos um Black Coffee a tocar para centenas ou milhares de pessoas na discoteca número um do mundo e está a tocar uma música com a voz do Keiko Keadaf, produção de homeboys. Exatamente. Entende? O Paulo falou de labels há um tempo atrás. O Paulo e o Ricardo são associados a alguma label? Tem alguma produtora? Estão agenciados por alguém? Como é que está o estado agora, em termos de negociação? Como é que... Qual é o estado dos irmãos Alves? Nós temos fruto dos anos de carreira. Trabalhamos com algumas pessoas. Não estamos ligados a nenhuma... Eu não estou ligado a nenhuma label. É um passo que eu quero dar na minha carreira, definitivamente, a produção musical, porque é o que mais vende um DJ atualmente. Ok. E eu já me sinto feliz. Peço com o Ricardo também. Onde já conseguimos chegar, só com o nosso trabalho como DJs. Também com o Mix FM, que é uma plataforma que muita gente conhece, não é? África do Sul. E toda a envolvente, não é? Exatamente. As pessoas conhecem, não é? Mas a música, realmente, a produção musical é o que mais vende. E eu passo o seguinte da minha carreira. Tenho adiado um bocado isso, diga-se. Mas também, eu sou muito natural. As coisas que... Ficar fechado num estúdio dez horas, para mim, é um bocado complicado. Mas sei claramente que este é o caminho principal. Aliando a técnica que muitos de nós DJs angolanos têm boa, é a produção musical, uma construção de trabalho, de bibliografia, ter um site, ter isso tudo. São coisas importantes. Trabalhar com essas labels, trabalhar com PRs internacionais. Ou seja, eu lanço uma música. Se eu investir mil euros, não é? Porque tu está a falar... Sim, sim, sim. Se eu investir mil euros num PR, que é um RP, não é? Este RP pode fazer chegar a minha música aos DJs, a grandes DJs no mundo. Isso é um ponto muito importante. O mercado internacional. É seguir esses passos todos e ter isso. Pronto, vamos fazendo a gestão. Eu vou fazendo a gestão de carreira, que eu tenho um manager que decida as principais. Mas vamos, temos alguns agentes. Sim, sim. Vamos, também vamos variando um bocado. Aí é que está. Nós também, aqui em Angola, não temos grandes agentes. Há um termo que nós usamos muito. Nós, em Angola, temos muitos atendedores de chamada. Exatamente. Ou seja, ligou... É o amigo, o amigo é que vai ser o meu agente. E o amigo nem conhece... Nem conhece. Nem conhece o meu. Exatamente. Não sabe... Mais uma vez, são as tais estruturas que faltam. Por que é que nós não fomos chamados por uma agência e continuamos a fazer o nosso papel? Por que é que temos que cantar e assobiar? Porque eu, neste momento, estou a brincar. Permitam-me de abrir uma agência que chama-se Move Entertainment. Mas não é por falta de alguém para me agenciar. Já tive. E correu relativamente bem, mas chegámos a uma altura que percebemos que para o mercado angolano não valia. Então, ficou apenas para o mercado português. Uma label. Mas é isso que falámos. É preciso não estar só aqui a apontar dedos. É preciso também refletir que há um trabalho de casa que é este, que andamos a protelar, tanto o Paulo como eu, de produção musical. E disse, hoje, estou feliz por coincidir com o dia de hoje. Nas próximas duas semanas, vou tirar uma música com uma cantora angolana. E vocês vão saber. E o facto do Ricardo criar, por exemplo, essa agência... Exato. Já é importante porque o Ricardo, sobretudo no meio à AUS, já conhece, já sabe como é que se faz... Como é que se lida com esse... Porque muita gente não sabe como é que se faz chegar. Realmente é preciso saber fazer e ter vontade e trabalhar para isso. Exato. Nem sempre... Não há agências para DJs da AUS em Bola. Mas aqui, agora aqui um por nós. Assim como, por exemplo, deixa eu ver um exemplo do Canhoto. Há um do Canhoto. Sim. Os irmãos Alves, Paulo e Ricardo, vocês são uma dupla? Começaram com uma dupla, são uma dupla? Ou é mera coincidência? O que é que acontece? Vocês normalmente têm sido vistos juntos. Na rádio estão juntos e em vários eventos estão juntos. Mas são uma dupla ou é apenas coincidência? As negociações são individuais? Eu, como produtor, por exemplo, ou seja, o organizador de eventos, as negociações é um cachê único para a dupla? Ou é o cachê do Paulo e o cachê do Ricardo da Parque? Não, normalmente, deixa eu dizer que nós fomos... Sem medo de errar, posso estar errado, mas talvez fomos a primeira dupla de DJs em Angola. Falo do final dos anos 90. 2000 já não. Essa da dupla foi já a partir de 2000 e... Não começaram com uma dupla? Não, começamos a fazer o mesmo programa. Tocámos. Acabava, não havia marca dupla. Trabalhávamos juntos, por exemplo. Os primeiros contratos em discotecas fomos nós os dois. Éramos uma dupla, mas não era uma marca. Depois é que surge a marca Two Brothers. E continuamos a ter essa marca sempre que solicitem. Também é questão do mercado. Pagar o Paulo não é pagar o Paulo e o Ricardo. É, exatamente. E há essa contenção, mas... Não, não há essa condicionada. Não, não há, não há. Não há condicionada, não. Se não leva o Ricardo... Não, 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 não. Não, nem deve haver. Nem deve haver. Temos carreiras paradas. Nem eu, nem eu. E sempre que solicitem Paulo e Ricardo, e agora até Paulo e Ricardo e Márcio, nós temos um pacote para isso e trabalhamos. Continuamos a fazer as nossas carreiras, continuamos a ter projetos pessoais e projetos em conjunto, temos o programa em conjunto, queremos agora nos 15 anos do Mix FM dar outra dimensão ao programa, precisamos de dar outro... Queremos continuar a fazer esse nosso trabalho de divulgação, mas, se calhar, atingir outros patamares, passar mais para a parte digital, é o nosso objetivo, não é? Porque é uma plataforma muito importante, não é? Antes era mais importante dar uma entrevista na televisão, hoje não, é mais importante ter um conteúdo na internet que pode ser acessado... A qualquer hora e a qualquer momento. A qualquer momento, repetir... Quero eu ver o que o Paulo diz, repete e não sei quantos. Então a mídia, a parte digital da social mídia tem muito essa importância, queremos dar essa... Mas continuamos a ter, mesmo projetos empresariais, temos o... O Ricardo está a abrir um espaço, eu estou a abrir outro espaço. Então temos que trabalhar, temos alguns projetos em separado, mas temos alguns, continuamos a ter alguns projetos. E é daí que vem a história de cantar e assobiar, porque nós não somos apenas DJs, Pá, também já temos alguma idade e temos as nossas famílias, temos outro tipo de responsabilidades que não nos possibilitam estar ali 10 horas atrás do... Não é desculpa, é quem interprete como quiserem, é a realidade, não é? É a nossa realidade. Cada um de nós tem, e disse bem o Paulo, os seus projetos em conjunto e temos os nossos projetos pessoais. Mas é ainda bem que eles estão ligados ao entretenimento. porque já podíamos estar aqui a falar de contentores de arroz ou de açúcar ou de feijão, e aí se estaria... E estamos a trabalhar... E estamos a falar de entretenimento. Aí o que é que seria? Começava a desfazer-se um legado que é preciso ser deixado. Os projetos que temos pessoais são a nível de entretenimento. Cada um tem o seu projeto de entretenimento. E aí é mais uma vez uma chamada de atenção que há dinheiro e já houve dinheiro para entrarmos para outros negócios, mas como gostamos, eu não me vejo a fazer outra coisa, se não entretenimento. Ok, mas agora... É preciso dizer. Há alguma pretensão da marca a tubrada, que cheia para a tubrada, neste caso, já apontar com a inclusão do Márcio? Sim, já temos. Nós temos uma marca que surgiu na altura da pandemia, não é? Exato. Que é Três Alves. Três Alves. Três Alves. Conheceu o Mix FM, conheceu o Ricardo e foi puxado para a família. Temos um Cris Vogue, que também fez parte da equipa Mix FM. Temos a Samurai, que está em Portugal, um bocado mais afastada disso. Mas temos o Márcio, que também começa a dar bons passos já e temos um projeto juntos. De certa forma, começamos a sentir que o nosso trabalho... Já começamos a passar um bocado do testemunho. Exatamente. O William tem feito um trabalho interessante, ainda agora em agosto, e fora da rádio, um bocado é isto, é isto, e é bonito reconhecermos isso, porque eu costumo dizer que as pessoas não têm que ficar, em minha opinião, o Paulo poderá ter a dele, eu defendo que cada pássaro que esteja debaixo de mim um dia voa. Exatamente. E há, para mim, a obrigação das gerações vindoras serem melhores do que nós. Eu tenho esse descompromisso com, digamos, ficar apertado. Não, eu tenho que continuar a ser o melhor. Não, não. Alto lá. Quem vem depois de nós vem com mais ferramentas. Exatamente. Às vezes até a máscara atrapalha, atenção. Porque muitos deles não passaram, não recuaram, aqui como começamos a conversa, não sabem tocar com discos de vinil, não sabem. Não que seja obrigatório. Não que seja obrigatório, mas é uma parte. Quanto a mais é. Exatamente. Sem dúvidas, não é? Nós podemos estar em qualquer palco, em qualquer cabine que nos for apresentada, nós conseguimos nos sair bem. Quando digo que tem a obrigação, sim, eu quero ver o Márcio Alves, quero ver o filho do Paulo, que é Ricardo Alves, e o meu filho melhor do que nós. se eles conseguirem atingir patamar, desculpa, maior do que os nossos, para mim será um... É isto que é o legado. É outra coisa. Essa deixa aí, até porque falamos um bocadinho da passagem de distribuindo também. Vocês são da chamada old school, tocaram com o disco de vinil e tudo aí. Mas a nova geração já não teve esta oportunidade. Ou seja, a nova geração encontrou um movimento tecnológico já muito, muito exluído e que, de certa forma, eu não diria facilitado, porque provavelmente estaria a minimizar o trabalho da nova geração. Não diria facilitado, mas... Mas é mesmo, facilita. Eu tenho uma resposta para isso. Eu não quero minimizar, mas obviamente que as tecnologias ajudam e continuam a ajudar muito a nova geração. Portanto, mas há quem diz que os DJs em Angola estagnaram completamente, não evoluíram. Eu ouvi ali, foi aqui, mas não era. O problema é que eles encontraram uma maquinaria, uma tecnologia tão evoluída, tão evoluída, que... Nem sempre... Nem sempre... Facilitada. Nem se expressaram como o vosso caso, por exemplo. Nem sempre evolução significa desenvolvimento. Ok. Atenção. A evolução da Pioneer, de meter todo, naquele painel, toda a informação, é um facilitismo para o DJ. Não sei se concordam. Nós começamos a tocar com os giradiscos, não víamos o que é um BPM, sabíamos que uma música tem... Que ele era pura sensibilidade. Sensibilidade. Acertar uma música, ou sabias ou não sabias. ou se colocar um... Tu até gostas de música, ou vocês gostam de música. Se eu vos colocar um CD player com um Serato à frente e vos der uma dica durante cinco minutos, vocês já são capazes de conseguir fazer uma mistura. Exatamente. Isso é fruto do equipamento. Do painel que encontram. Eu costumo dizer, não vamos agora obrigar um rapaz a começar hoje a tocar com vinil. São realidades diferentes. São realidades diferentes, mas o equipamento veio... Mas deixas-nos mais sensíveis. O equipamento, claro, o equipamento veio ajudar e também veio, de certa forma, essa questão dos 30 segundos com vinil não era qualquer um que conseguia. Não era correr, exatamente. Não, não. Não era qualquer um, não. Não, não. Tocar 30 segundos de uma música acertar em vinil 30 segundos e trocar. Nós somos do tempo de pensar e concretizar de fazer algum loop. Podia não ser com a máxima métrica, mas fazíamos loop com vinil. Ok? E dá aos music. Claro que isto não era para ouvir as pessoas dançar, era o disco de jockey, brincar. Ou seja, hoje em dia, no mínimo, se meteres um miúdo que não tem conhecimento dessa matéria, atenção, não é para eles recuarem, é só para terem noção da sensibilidade. E todo, e todo, digamos que toda esta, toda esta, esta informação que eles carregam, às vezes condiciona um bocado. Porque se tu tivesse a capacidade, não, de interpretar como nós interpretamos as misturas nos vinil, na altura, gradativamente, saímos para os denos, os chamados denos de gaveta, e tem outro nome, claro. E, pá, não é só o dosismo, atenção, não precisamos ficar parados aqui. Aquilo que eu defendo é o seguinte, se houver um concurso de DJs, os grandes concursos internacionais não são feitos com leitores, são com giradiscos. Ok? Atenção, mais pay-pop, põe-pop e não sei o quê. Há um bocado de preguiça, exatamente. Há um bocado de desvantagem. Porque vocês... Não, mas até mesmo aí já é evolução, os concursos da DMC, Sim, tens agora o Face, tens o... E usam cerato também, usam vinil emulado, mas não há dúvidas que continuam a ter uma técnica fantástica. É, e se nós pegarmos no exemplo de que tudo que nos vem à mão fácil, devemos desconfiar um bocado, podemos tentar perceber um bocado. Repito, não é só o dosismo, é a vivência, aquilo que eu vivi, aquilo que o Paulo viveu. Claro que o Márcio não viveu isso, mas o Márcio tem giradiscos, tem o Luís Rafael, tem o Paulo, eu tenho giradiscos, ou seja, eu neste momento até nem tenho disponíveis, mas o Paulo está com os giradiscos disponíveis, o Luís Rafael, ele pode ir dar uns toques, se quiser, e sair deste, digamos, deste facilitismo. E alguns mostram vontade. Há muitos DJs a baterem as nossas portas, dê pacotas, eu quero aqui aprender isso, aquilo, tem alguma dúvida, eles estão naquilo, teria muito de melhorar aqui ou ali, aqui e acolá. Eu gostaria muito da parcer também, acho que o principal eu gostaria muito da parcer. Tipo, o que é que eu faço para ser um DJ como tu? Como tu, atenção, espera aí, eu não estou a dizer, estou até posto, atenção, diferente, é importante que se diga isso, e o Ricardo até disse há pouco, quer que os nossos filhos sejam maiores do que nós, não é? E não estou a dizer que um DJ que me diga que quer ser conhecido como eu, não posso ser mais possível, pode até ser, mas não é um bom princípio. Está-se a limitar também. Não é um bom princípio começar logo a pensar, epa, não, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser... Exatamente, exatamente. Quero aprender... Então, apesar, resumidamente, apesar das evoluções tecnológicas, é importante saber o básico. É. 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 Claramente. Vamos só, até porque o vinil está a voltar. Sim. Por exemplo, o vinil está de volta, não é? E o Luiz Rafael, mais uma vez, é um exemplo disso. É um caso do mundo ter essa questão do streaming, do consumo de música por streaming, e etc. Há necessidade de algumas pessoas irem buscar a pureza, por exemplo, do vinil. Sim, sim. Há essa tendência do vinil voltar a associar... Há mercados até que o vinil vendeu mais que CD, não é? Porque CD, infelizmente, é uma... é um... Sobretudo para o mercado DJ, é uma tecnologia quase extinta. Quase extinta, exatamente. Até se repararmos os novos... Já nem são CD players. Os carros... Já os novos leitores, que eram leitores de CD, já não entram CD. Os carros também. Exatamente. Exatamente. Também não... Claro, nem tem como ter um leitor de vinil, não é só se for um maluco. Mas não há dúvidas que passar por essas etapas é importante. Claro que... Volto a dizer, não é importante voltar ao miúdo que esteja a começar a tocar agora, mas é importante dizer ao miúdo que esteja a começar a tocar agora que é preciso respeitar as etapas da música. Exato. Não é, por exemplo, como eu vejo muitos a fazerem, que a música está a chegar na explosão, na melhor parte, e ele corta. Eu costumo dizer que são os... Baixa, as pessoas cantam um bocado e põe outra música. Os se viram nos 30, não é? São os... Os se viram nos 30. Isso, por acaso, é uma questão onde hoje falamos mais sobre música eletrônica, sobre os caminhos, não sei o que, mas acho que é... Acho que é uma questão muito importante porque... E muitos DJs fazem isso por ver outros fazerem. Mas por que é que eles fazem isso? São maus alunos, maus professores, maus alunos. Vi o fulano a fazer isso e levantou, as pessoas pularam. O nosso público também nem sempre ajuda. Vamos ver uma coisinha. O nosso público... E é verdade. Sim. E é verdade. Nós temos três realidades em Angola. Há muita gente que, por exemplo, gosta de ouvir o CD do artista a tocar e o CD a cantar em cima do que ter banda, do que fazer um alinhamento diferente. tocar uma música de maneira diferente para dizer eu estou a ouvir essa música e está-me a soar diferente. Há ali mudanças nos arranjos, etc. Mas o público gosta de ouvir mesmo tipo como CD. Com uma música lançada, com uma música editada. Então, voltando só à questão da triste realidade que nós temos, nem sempre o nosso público ajuda. Nosso público salta muitas vezes com essas misturas de 30 segundos. Também salta, salta 10 segundos e depois fica calmo. e tocar não é isso. Tocar é uma questão... É contar uma história. Até os momentos, sobretudo na questão do auge, até os momentos mais baixos são importantes também. Exatamente. É para respirar, para deixar as pessoas respirarem. Um DJ também não tem que tocar sempre. Sempre lá em cima. Menos DJs, mesmo as grandes estrelas de EDM que fazem aqueles espetáculos. Nota-se que há momentos em que a música baixa, que as luzes baixam, que há um elemento de iluminação, isso tudo são elementos importantes. Agora, toco 30 segundos de uma música, tiro, ponho os outros 30. Aí eu disse, depois os produtores começam a dizer, não, depois o DJ também só toca 30 segundos. Epá, nos 30 segundos vou já fazer tudo. Ainda estamos à espera da música. E há os produtores, nós estamos à espera dos verdadeiros fazedores de música, que não é só a eletrônica, não é só o auge, dizer, epá, alto lá, vamos ainda ver o que é que se passa. Se há tantos aplausos aí, epá, a minha próxima música vai ter um minuto ou 45 segundos. Obrigado. Por exemplo, não é? É isso, é simples assim, se há tanto aplauso, então, se é isso, os DJs estão a fazer o sucesso, são estes que fazem, epá, é preciso, atenção, qualquer um de nós aqui sabe misturar e sabe, e conhece de métrica, conhece de música, atenção. Não estamos a dizer que não tem, não haja dinâmica. Agora, não vamos confundir dinâmica com uma outra coisa qualquer, que até, não, epá, não se a música, a música, a música é um, é um património, percebes? O artigo, o artista, mesmo aquele produtor, que tem só o computadorzito dele e os fones, tem uma alma, ele tem uma história a contar, ele conta ali alguma coisa. Isso é verdade, eu acompanhei uma cena que aconteceu, não tem nada a ver com a música, tem muito a ver com o cinema que aconteceu, com o canal MGM, por quê? Porque o filme, assim que terminou, ao subir as legendas, eles foram processados, porque até as legendas fazem, porque é uma coisa que aconteceu. até vocês tenham se reparado, há períodos em que não pôde cortar, não pôde cortar nada, os filmes têm que terminar a ver com a música. E na música, e na música é assim. E há uma banda sonora que acompanha a legendas. Exatamente. E o diretor de música, desculpa, o diretor de música trabalhou até aquele fim. Até aquele fim, exatamente. Atenção, não é para ser confundido mais uma vez, não é? Mas tudo a seu tempo é fácil. As coisas, é pá. Há regras. Há regras. E nós copiamos muito. Eu acho que, sobretudo no AUS, a primeira parte, não é? Sim. Normalmente, em duas partes, não é? A outra acaba por ser uma repetição. E nem sempre. Atenção. E faz uma chapa. Eu, a dia, estive em estúdios, em casa, estive, desculpa, em casa, no estúdio, no meu computador. Fiz aquilo que eu chamo os meus edits. Fiz corte e costura. É uma coisa que, hoje em dia, se fala muito, até pronunciam mais os edits e não sei quantos. E são coisas que já se fazem. Sim. Nós já temos edits há mais de 10, 12 anos. Cortar exatamente. Mas é o que é? É cortar as repetições da música para que tenha uma dinâmica. Repetições. Atenção. Quando eu faço um edit de uma música, eu vou cortar aquilo que eles já... Sim, sim, sim. Não é? E aí, sim. E depois, a música entra e sai como manda a regra. Isto tem regras. No caso disso, somos cópia, é preciso acabar de dizer. Nós copiamos aquilo que vem lá de fora. Nós, angolanos, inventamos muito pouca coisa. Sim. Copiamos. Então, vamos copiar bem. Para tentar almejar patamares de onde essas pessoas que nós copiamos estão. Agora, quando começamos a deturpar, porque a fusão musical é um clichê hoje, não é? Fusão musical. Tudo é fusão. É preciso ter algum cuidado. Por isso é que os defensores do SEMBA, os cotas defensores do nosso bom SEMBA, chateiam-se um bocadinho com essas fusões. É pá, não é... E aí, mais uma vez, a balança, o equilíbrio. Nem tanto a mar, nem tanto a terra. Não quer dizer que... E eu não estou a falar aqui de dar um exemplo do SEMBA, eu percebo muito pouco. Mas estou a dizer que aquilo que ouço dos produtores, se isso entra, este instrumento, mas aquele já não é SEMBA. Está a ver? E há... Também, atenção, há aqui uma coisa que nos invada a todos, e eu tento livrar-me cada vez mais de preconceitos. O artista é demasiado preconceituoso, de uma forma geral. Condenem-me, se quiserem. É Ricardo o que está a falar. É preconceituoso, porque aquilo que não lhe soa bem... Já não... É preciso. Exatamente. Agora, é preciso... E o que é que nos protege? As regras. O que nos protege são as regras. Como é que isso é feito? Alto lá. Como é que o SEMBA é feito? O verdadeiro SEMBA. Então, se aqui trocas três ou quatro instrumentos, o verdadeiro fazedor do SEMBA é legítimo que reclame. Mas, claro, que balizando os preconceitos, porque também a aceitação também não é muito fácil. Aceitar que aquele gajo mexeu em três acordos, meteu três instrumentos e a música dele fez mais sucesso que a minha, é complicado. Está vendo? Entre os egos, entra... Pronto, somos uma franja importante, somos uma franja importante na sociedade, somos líderes de opinião, fazedores de cultura, anima-me, anima-me, digo-vos, saber que passo por onde passar. Os que me conhecem, conhecem, os que não conhecem, também não conhecem, mas quem me conhece vem com satisfação. Exatamente. O Paulo tem ainda mais conhecidos, acredito que vivam mesmo e isto para mim é satisfação. Quem vem ter comigo é sempre com satisfação. Claro que há críticas e elas estão aí, existem, mas com satisfação. Então, eu digo, que somos bons, mas também temos que equilibrar aqui um bocadinho. Infelizmente, o tempo é boa, mas quase já na reta final, eu só queria perguntar, o Paulo deixou aqui umas entrelinhas, quedas, no fundo, a sugerir os nomes, não sei se foi o Paulo ou o Ricardo, os nomes sonantes da nossa praça, irem um bocadinho para o House Music. Será que isso é parte do plano dos irmãos Alves? Sim. Nesta onda das produções? Sim, sim, eu tenho, eu por acaso, tenho uma grande, uma grande ambição de pegar, não só clássicos angolanos, como trabalhar com alguns artistas, mas aí está, isto é mesmo quando tiver aquela disposição de estar em estúdio, felizmente conhecemos quase todo mundo. Exato. artistas que já vieram ter comigo, com o Ricardo, gostaríamos de fazer uma coisa contigo, mas isso é preciso, eu não sou muito, não sou muito apologista daquilo de músicas compradas, que tu não tens... Participação, participação. Exatamente. Temos isto bem apontado. O África Unite, quem estava ali à frente da máquina era uma purisa, mas eu estava ali ao lado, é para não, acho que aqui não, acho que devemos trocar aqui, não sei quanto, depois a música veio para Angola, ainda no estúdio vieram todos os elementos e houve ali trocas, arranjos, etc. Eu gosto de participar dos projetos, penso que o Ricardo, a ideia do Ricardo, participar. Sim. Mas tem uma pretensão muito grande em fazer projetos, também de certa forma para... Nós somos acariados em Angola e é importante abraçarmos isso, pegarmos no que é feito aqui em Angola, nós temos instâncias, instrumentos, temos percussão muito interessante no sul de Angola, temos coisas muito importantes que se podem pegar e sem pensar no imediatismo, fazer uma coisa, ok, fui buscar uma percussão do sul de Angola, posso não fazer aquela coisa que aqui o público aplauda de primeiro, mas penso, penso fazer isso, mas é preciso ter tempo de estúdios, dedicar a isso e fazer esses trabalhos. E com esses artistas, provavelmente devemos chegar mais longe. Eu, por exemplo, digo aqui, eu estou em dívida com o Paulo Flores, combinamos em Portugal, ele disse-me, Ricardo, escolhe uma das músicas e vamos fazer um auze. Uma das minhas músicas e vamos fazer um remix. Que seja, pelo menos isso. Eu ainda estou em dívida, mas é um prazer dizer isso e é pura verdade que o Paulo Flores está disponível para isso e quando não fez comigo, não fez comigo ainda, mas fez a dias o candongueiro voador com o satélite, que atenção, não é uma música que anda para ir a voar, nos nossos DJs por aqui, mas é uma grande música com uma mensagem que sou o Paulo Flores sabe e vocês sabem que ele é exímio nisto. E é bom, quando o Paulo diz isso, é dizer que os grandes da Praça Musical Angolana se abraçarem o auze não têm nada a perder porque tal qual o Kaku Kadaf está a passar em Ibiza e pode estar a passar num outro festival neste momento pelo mundo, eles também poderão passar. E o Yuri, pronto. Ou seja, os grandes se abraçarem... O Yuri também coadre tudo. Sim, claro, isso que eu estou a dizer. Os grandes se abraçarem, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a misturar. Permita-me a verdade. pessoas com relevância na música eletrônica com outros e aí sim fazer fusões, né? Aí sim ir buscar, de facto, nomes. Eu agora vou ter que dizer que a música que eu estou a fazer é com a Anabelaia, por exemplo, que é um grande nome do... Anabelaia. Anabelaia, que é um grande nome do jazz. Sim. Ok? Eu vou dizer isso. Posso dizer que ela tem muita vontade de fazer coisas assim. já me disse... É que eu não consigo, mas é que eu estou assim tanto visualizando, não consigo imaginar Anabelaia. Não, mas atenção, mas atenção, mas atenção, mas atenção que nós, DJs e produtores, temos essa liberdade. Eu vou dar um exemplo. Nós contratamos um DJ produtor espanhol, Pablo Fierro, e num passeio que fazemos pela ilha do Andes, ele confessou-nos, olha, eu gostaria de trabalhar com uma música, numa música do bonga. E tempos depois, ele pegou e remisturou o Monangui Guixica do bonga. Do bonga, e nós temos essa liberdade, não é? Muitas das vezes até sem pedir aos artistas. Aquela música sul-africana que tocou muito da Zahara, a Zahara é uma artista mais ou menos da linha da Anabela. Sim, exatamente, mas é... Mas meteram-lhe numa... Exatamente. Foi uma fique-isolo também, uma fique-isolo. Também não é... Não é bem-alse apenas. Não é bem-alse, mas tem ali umas abordagens e chegam longe com isso. Só temos a ganhar até porque cada um for fazer o que tiver que fazer, vai fazer bem. Porque não perdemos nada. Não perdemos, não. E vão fazer. Os intérpretes são bons. Os nossos intérpretes são muito bons. sem contar em bons DJs. E disse o Paulo, esta música, por exemplo, eu estou a fazer com o DJ Smoke, que é de facto um beatmaker, um DJ que já anda nisto há muito tempo, que respira a música eletrónica, a quem eu confio e digo, Smoke, vamos fazer isso. Daqui para aqui, vamos fazer assim. Olha, e ele é totalmente aberto, não é? Porque isto é uma proposta minha, atenção, e é preciso dizermos a verdade, é preciso dizermos que existem beatmakers e há artistas, DJs, o próprio Black Coffee nem sempre põe a mão na massa. Tem um time ali à volta dele. Exatamente. Para trabalhar. O próprio Dr. Dre, nem todos os beats. Exatamente. Isso também é uma questão muito importante, se calhar vocês um dia num podcast mesmo dedicado a isto, só desmistificar isso. produtor musical não é só quem... Para mim o importante é fazer parte do processo criativo de uma música. A envolvência, exatamente. A envolvência. Eu posso chegar a um produtor, a um beatmaker e dizer, eu quero assim pegar numa garrafa e bater na garrafa e a seguir aquela ideia, ou seja, não é só quem está à frente das máquinas, porque isso em todo o mundo existe. Sim, exatamente. Em todo o mundo existe. Fala-se do Black Coffee que é um grande produtor, tem grandes produções, certos, mas nem sempre é ele a fazer aquilo. Mas olha, no fim do dia, o que é que acontece? Há bons resultados e ele continua a trilhar o caminho. Exatamente. É isso que interessa também, não é preciso afunilarmos. Claro que há beatmakers DJs e que são orgulhosos e que sou eu e cada acordo e tudo mais. O meu papel, por exemplo, no Camutupo Project foi estar com o Ivan, com o Gari, com o Smuk, o Smuk sempre ali nas teclas, permita-me, e eu dizia, não, olha, vamos um bocadinho mais para aqui, vamos um bocadinho com uma leitura de um DJ que conhece a pista de dança. Não, o Smuk não conhece, também conhece e é preciso desmistificar isso e é preciso dizermos a verdade porque há muita pergunta que anda aí para o ar um bocado para distorcer. Que tal, pegámos e dizer, não, o Camutupo foi isso e aconteceu de facto um grow a este projeto, quando eu envolvi-me neste projeto e os miedos estão unânimos em dizer, Cota, quando vieste para o projeto, as coisas, é preciso aproveitarmos das nossas valias. uma visão diferente. De visão diferente e tal, e as músicas... Olha, eu tenho até, nem preciso dizer nomes, tenho produtores angolanos que já trabalham desde 90 e tal e já pediam, é para Paulo, eu preciso de luzes, eu tenho samplers, tenho uma coleção grande, preciso de luzes, o que é que se está a fazer agora? Como é que é o alinhamento, como é que é uma música atual? mais afroalse, que é o nosso mercado. Como é que é feito isso? Como é que é o processo de criação? Porque ele pode ter até, mas não está dentro disso. Então são vários aspectos importantes. Estes poucos sims vêm de muitos nãos também. Nós também dizemos muitos nãos, é esta coisa, Cota, quero lançar uma música, não é um não assim, não, não, nunca é não. Quando vais gostar, vou te ver a música, faz parte do... O que é que é? Eu explico isso que falamos. Eu não gosto, eu não digo que um dia não caia nessa, porque eu até posso ouvir uma música e gostar. Exatamente. Eu, não vou dizer o título da música, mas já me foi proposta uma música, tem muitos que trabalham e trabalham no meio a Áusia, a Flora. E foi sucesso. E foi sucesso. Exato. É sucesso até hoje. E outras pessoas, não dizem a música, mas eu prefiro fazer parte do processo criativo. Eu também. Não ter o processo acabado e... Mas tem tudo um processo. Isto é mais até uma... Eu até prefiro assim, né? Que me proponham essas músicas e eu faça uma coletânea e que o público saiba que o meu trabalho foi escolher as músicas para entrar nessa coletânea. Do que dizer que é minha, a música é minha com... Vejam, por exemplo, há um... O homem que masterizou o Camutu Project é um sul-africano. É mais um elemento que faz parte do acabamento da música e que dá... Ou seja, que ajuda a que seja sucesso a música. É o Mike, não é? Trabalhou na Rádio Vial, não sei se vocês conheceram. Foi ele que masterizou o Africa Unite. Era o cara. O Mike veio para... Olha, e por acaso tivemos ali... Tivemos, como disse, no Africa Unite, vim com todas os instrumentos, as pistas, etc. E ele também deu sugestões. Claro! Deu sugestões. Para o acabamento é uma contribuição, não é? É uma contribuição e... E se calhar estamos um bocado presos a isso. Eu... Já me foi perguntado várias vezes como é, e vocês e vocês. Mas estão aqui algumas das respostas que se fosse para isso eu atendi o telefonema e dizia ok, está bom. É X. Não, pronto. Eu até que sou o primeiro o meu nome é o primeiro o teu o segundo vai buscar... Não, não é isso. Eu tenho uma relação com a Ana Belaia por exemplo e estou a citar o nome dela e não é por mal é por bem que é uma relação muito mais do que apenas encontrarmos nesta semana para fazer uma música. Ou seja, a música tem vida. Então não é aceitar poderíamos aceitar pá, sem convite. Não, no fundo é aquilo que o Paulo disse é uma salva e é mistura e masterização que na mistura altera-se a música a música exatamente podemos alterar o kick sim, sim mais até mais até na mistura do que masterização que é masterização já é a parte sim, sim e o Mike era muito é muito bom nisso mas olha foi embora o Mike não tem e claro olhando para o tema e fugindo um bocadinho para o tempo também olhando e fugindo um bocadinho esta perspectiva que estamos a dar para a nossa conversa é relativamente a questão dos eventos por exemplo fruto do prestígio que vocês agrangeram ao longo dos anos obviamente que para qualquer organizador de evento interessa ter as vossas caras ou seja os vossos nomes nos cartazes por quê? porque são nomes comerciais e os eventos normalmente no lançamento a tendência é lançar com DJs que vendem e os Alves os dois irmãos tanto o Paulo como o Ricardo são nomes comerciais vocês alguma vez perderam algum contrato por desconhecimento por parte do organizador do evento ou seja o organizador depois no acto da contratação ele exigir que vocês tocassem um outro gênero musical não mas já aconteceu já aconteceu tentarem a mim já aconteceu o convite que veio da Inglaterra e que ele não conhecia conhecia o nome Paulo Alves mas não conhecia o trabalho do vídeo de Paulo Alves e quando fomos conversando mais foi uma pessoa que abordou pelas redes sociais e fomos falando eu antes de passar para um agente ou para o meu manager fomos conversando e eu disse no meio da conversa surgiu a cena da Kizomba eu disse eu gosto de tocar Kizomba tanto eu como o Ricardo sabemos tocar Kizomba aliás até há alguns vídeos a brincar a misturar Kizomba mas comercialmente não tocamos Kizomba e depois ele disse é pai por acaso queria uma coisa com Kizomba então tens que ver outro DJ não e acontece há casos de pessoas que só conhecem a marca já ligaram a outra causa de casamentos já somos uma marca sim mas não que não se possa tocar aos no casamento e eu já toquei já fiz uma participação especial e é bom isso eu também gosto de estar em eventos às vezes que eu faço o meu papel e depois vem outro DJ que faz exatamente mas rejeitar ou seja ser uma uma imposição nunca deixei que isso acontecesse da minha parte meu amigo se queres um DJ versátil não é o termo vamos é preciso falar versátil é um termo conotado é um termo qualitativo o facto de tocar vários não quer dizer que és versátil é eclético se me permitires está bom é eclesia musical se calhar uma eclesia musical e tal versátil é uma pessoa boa tu és versátil és bom mas há muitos DJs que tocam vários estilos musicais que não são bons então pronto é só se puder contribuir com essa desculpa lá mas é eu acho que alguns termos aqui seria importante é preciso falar eu sempre digo eu também prefiro dizer eclético toca vários estilos musicais do que versátil que é qualitativo o facto eu que repito o facto de tocar vários estilos não quer dizer que sejas bom pois pronto nós também temos muita questão de ah mas vocês só tocam 90% dos DJs do mundo tocam o estilo de música nós aqui em Angola temos e é importante falar sobre isso gosto de falar sobre isso porque nós temos uma diferença uma aqui uma temos uma temos uma cultura muito muito variada as nossas festas desde os anos 80 sempre foram festas com todos os estilos musicais não se quer acabar com isso mas claro tem que se respeitar que é por isso é que o mercado também adaptou-se por isso é que há o Paulo Alves depois há o DJ A, B ou C a tocar aqui zomba e samba e não sei quais depois tem até tem um DJ de pop o mercado está um bocado assim e faz-se disso faz-se uma noite tem os pontos positivos e negativos mas eu acho que seria importante também vocês e fica aqui uma dica criar-se aí um podcast para se falar da produção musical para se falar dos termos dos títulos dos estilos que não são uma coisa que não é e da discussão do que poderá vir daí são opiniões pessoais atenção atenção que nós também somos irmãos e para alguma coisa é como uma vez quando disse na televisão cucu duro nos anos 80 e se calhar vou dar aqui mais um nos anos 90 finais de 80 90 as primeiras produções 90 início dos anos 90 que veio da música eletrônica veio do au exatamente ah não mas o povo está a dizer isso não tem nada a ver tem sim as primeiras pessoas a fazerem cu duro em Angola basearam-se no que era 10 músicos na altura e disse vamos dar aqui uma pitada da Angola meter aqui uma coisa assim mais e daí começou a surgir o cu duro a primeira fase do cu duro porque o cu duro também tem é dança é dança mas apesar de tudo eu e o Ricardo acompanhamos o mercado eu também posso falar sobre a evolução do cu duro com alguma propriedade atenção claro cu duro quando me refiro ao cu duro música os primeiros zemónicas e etc a fazerem cu duro o que se chamou cu duro naquela altura até teve outros nomes açúcares e não sei quantos batidas e foi tudo foi uma cópia sim porque era 10 músicos eu disse a bocado que nós copiamos muito então então se calhar vamos ter mesmo que fazer um outro programa falar da produção falar dos termos a nível da cultura e não só em particular na música dos termos porque essa questão da terminologia é muito importante esclarecer várias coisas aqui falamos um bocadinho da questão da versatilidade de como utilizar como não utilizar eu por exemplo eu sou defensor de que não existe estilo musical existem gêneros musicais e eu tenho alguma sustentabilidade eu consigo argumentar porque que não existem estilos musicais existem gêneros musicais mas também um assunto que não é por aqui chamado provavelmente se calhar não é por aqui a debater e ajudar quem nos está a assistir e vocês são pessoas super experimentadas com muita bagagem e obviamente não só nós como quem nos está a ver aprende muito com vocês obrigado e eu quero e claro como disse o Ricardo são opiniões pessoais podemos aqui ou ali cometer um erro mas pronto tentamos fazer o nosso melhor é o que tentamos fazer no mercado de DJ passar as boas experiências passar alguns conselhos a quem nos procura dizer o que está errado a questão dos 30 segundos para mim definitivamente está errado o mundo está muito sensível qualquer comentário já não existem chinelos já não existem mangueiras já não existe nada os 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 terapeutas agora estão as terapias antigamente está chateado levava-se uma chinelada agora não qualquer coisa e está a ficar enfraquecida a sociedade de uma forma geral está enfraquecida há verdades que têm que ser ditas e é preciso falar exatamente ok muito obrigado pela vossa presença irmãos Alves obrigado Paulo e Ricardo não sei qual é a ordem se é Paulo e Ricardo é Ricardo e Paulo Paulo e Ricardo o Ricardo é mais velho exato isso também depende muito de como como soa nós quando criamos a marca combinamos exatamente e vimos como é Ricardo e Paulo não sou a melhor não sou a melhor do que Paulo e Ricardo ou seja talvez por ser Paulo menor não é tem mais letras é uma questão de orientação não tem nada a ver com não não agradecer aqui a vossa presença não tem mais alguma coisa para dizer não 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 quando era agradecer e queria deixar só os últimos minutos caso tenha alguma deixa que ficou por não foi um prazer estar aqui como disse há pouco dou-vos os parabéns porque a mídia social tem um impacto muito forte para o bem e para o mal também há muita gente que usa mal nas redes sociais mas é importante ter isso porque de certeza que muita gente passou a aprender algumas coisas aqui conosco podem criar algum debate podem que mas foi um prazer estar aqui durante esse tempo continuem a fazer o vosso trabalho eu estarei disponível nós estaremos disponíveis para sempre que fomos convidados e foi um prazer estarmos a falar aqui não conseguimos falar de tudo até ficam aqui ideias com outros convidados mas foi um prazer e continuem com o vosso trabalho muito obrigado obrigado por tudo e desculpem qualquer coisa esse é um debate aberto no fundo nós estamos a dizer que isso é uma conversa mas com câmaras e microfones ligados então ficou passada a mensagem e é preciso falar tá bom obrigado ok nós queremos agradecer obrigado para si que nos acompanhou aqui mais uma edição do podcast é preciso falar a revista Carga sempre a servir portanto estamos aqui os ícones os ícones dois ícones aqui aqui à minha direita os manos alvos que estiveram aqui conosco nesta conversa amena uma conversa de quintal com a revista Carga obviamente abordamos vários assuntos e ficam alguns por serem abordados que futuramente provavelmente vamos trazê-los aqui até a nossa mesa para conversar com o Cic fica sempre aí do outro lado atento ao nosso podcast um grande abraço força